Estamos aqui reunidos para essa mesa, temos o professor Borello, também conhecido como Pepe, e o professor Oyedo, da casa, aqui da Federal de Santa Catarina, o professor Pepe vem de Mendoza, originalmente, a Universidade, desculpa, ah, de General Sarmento, CONICETE. Rafael, a Universidade Nacional Nova da Polícia Estamparela. Ok, então o professor vem da Universidade de Rafaela, General Sarmento, uma universidade muito tradicional na Argentina, e também do CONICETE, que é como se fosse o CNPq brasileiro, né, o Instituto de Pesquisa na Argentina. Teríamos também a presença do professor Renato Garcia, para compor a mesa, o professor Renato teve que retornar mais cedo, por uma demanda da universidade dele, da Unicamp, então combinamos aqui que pudemos estender um pouquinho mais o tempo de cada um dos palestrantes, né, para a gente aproveitar bastante as temáticas e as oportunidades de discussão. Então, nós vamos iniciar com o professor Pepe, nosso convidado externo do evento, né, e depois, na sequência, então, vamos escutar o professor Oiedo nessa discussão de cidades e redes urbanas, certo? Sejam, então, todos bem-vindos. Depois da fala dos professores, a gente abre, então, as perguntas para o público, por favor, vão anotando, né, comentários, perguntas, depois a gente faz uma discussão aberta, ok? Então, uma boa manhã de trabalho para nós. Professor Pepe, por favor. Obrigado, José Anaína. Bom dia para todo o pessoal, a gente. Muito obrigado pela sua presença nessa mesa. Eu sou geógrafo, trabalhei muito na geografia econômica, mas eu sou de geografia, depois qualificação, então, depois fiquei muito perto dos economistas. aí, os geógrafos me falam, mas você não é mais um geógrafo, e os economistas ainda não aceitam que eu sou um quase economista, então, eu fico aí nessas águas interessantes entre a geografia econômica, a economia, sobretudo a economia emocionista, e também a planificação urbana, então, hoje eu vou traer algumas coisas que saem de alguns trabalhos, pesquisas, consultorias, que eu fiz com vários grupos de pesquisadores nos últimos anos. Então, eu vou falar de algumas coisas que, quizás, os dados são um pouco velhos, mas vou fazer um pequeno diagnóstico e também vou propor algumas coisas, algumas propostas de política de o que a gente pode fazer. Bom, gostaria de agradecer muito ao professor Fernando Mesquita por invitar-me a esse simpósio e também confiar que o aporte pode ser interessante para o evento. e também ao programa de pós-grado em geografia da Universidade Federal de Santa Catarina, que apoiou esse evento, minha participação aqui, especialmente nesse momento em que na Argentina estamos passando um momento muito ingrato, não político, não social, e também gostaria de agradecer, mas o Renato não está aqui, e ao Renato, por esses anos de dano-estado, não é? Vamos para a próxima. A minha apresentação vai ter quatro partes. Na primeira, alguns pontos de partida iniciais. depois vou falar sobre tudo, desde a perspectiva do que no espanhol chamamos de sistema de assentamento humano, que é um conceito genérico para se referir não só às áreas urbanas, mas também às áreas rurais e semi-rurais. E eu acho bem interessante, porque realmente a dicotomia urbana, rural, acho que não dá mais. Se alguma vez deu, agora claramente não dá. Não é muito interessante. Eu acho que pensar no sistema de assentamento, um sistema muito heterogêneo, acho mais interessante. que combina áreas rurais, semi-rurais, urbanas. E vou falar também da política de inovação. E acho que a parte mais nutrida da apresentação será a parte das recomendações, algumas ideias de o que vamos fazer com a política de inovação para as cidades. E, obviamente, aí entra o assunto de as cidades inteligentes e smart cities que ontem eu assisti a uma sessão muito interessante onde já falamos algumas coisas dessas propostas das cidades inteligentes que não 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 é como é difícil criticar, não? Porque se um critica a ideia das cidades inteligentes dá uma estúpida, não é? É ao contrário. E aí fica difícil. Mas eu penso que o que a gente tem que fazer é reinterpretar essa ideia de cidades inteligentes que é uma ideia que tem como uma só interpretação ainda não tem muito sentido, eu acho, rejeitar, mas sim reinterpretar. E, finalmente, algumas conclusões. Então, eu vou falar do sistema de assentamento humano que refere, como eu já falei, a todo o sistema de assentamento da população rural, urbano. Então, isso inclui todos os artefatos que já conhecemos, grandes metrópoles, mas também pequenos lugares nas zonas rurais ou no campo verde, que tem também, eu acho que em todos os países isso está acontecendo agora, a ruralidade não é mais o que foi no passado. Antes da pandemia, eu fiz um trabalho sobre estradas rurais na Argentina e fizemos três estudos de caso. Um estudo na província de Santiago del Estero, que é como o interior do Nordeste. É um equivalente. E lá tem pequenas populações que passaram de... Não tinha energia elétrica e agora tem internet. Aí pularam a parte elétrica. Tem paneles solares que tiram água do subsolo. Eles não estão conectados à rede de água, nem energia, nem tiveram água. potável no passado. Mas agora tem paneles solares. Então, aí cabiu tudo para essa gente, não? Eles têm uma situação de transformação dessas áreas rurais muito importante. A avaliação do que está passando lá é ainda difícil de fazer, mas o que sim é muito claro é que a ruralidade dessas áreas não é o que era no passado, onde a gente morava muito longe das ideias. O que passava no resto do país é o que passava no resto do país, e os trabalhos têm muito... O turismo nessas áreas estão aumentando e a interação estão mudando muito. O segundo ponto é que eu vou partir de uma paradoxa. 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 Karadoxa. Paradoxa. Tem o Ministério de Desarrollo Urbano, Regional, não sei como será que vai acontecer, e as áreas do governo, mesmo no governo estadual ou municipal, a área do governo municipal de planificação e de cadastro dos prédios, está separada da área de desenvolvimento econômico. E nas bibliografias, eu acho que também tem uma desconexão. As questões urbanas são o domínio dos arquitetos, planificadores, não tem muito economista nessas áreas de política urbana. Mas a gestão urbana sempre precisou de conhecimento. E agora, as grandes empresas tecnológicas... Ontem, teve uma pessoa que falou que o termo, a palavra, o conceito de Smart Cities foi uma criação do IBM. Então, as grandes empresas de tecnologia, eles estão achando que o mercado, que eles já... Está saturado, não? O mercado dos computadores... Quantas computadoras, se eu pergunto, não? A gente aqui na sala, estou seguro que qualquer tem mais computadores ou mais teléfonos celulares na casa que a gente, não? Então, quanto mais a gente vai comprar isso? E realmente, quando um comprar um computador, mesmo o telefone, usa o 10% da capacidade, a maioria da gente... Então, agora, eles, o IBM, mas tem também as grandes consultoras, acharam que o negócio do futuro são as cidades e a gestão urbana. Então, isso não é uma coisa mala, ruim, per se, mas o assunto é que isso planteia alguns dilemas para os governos estaduais e, particularmente, os governos municipais. Então, eu vou ter um... Vou falar da era digital, as tecnologias de informação nas cidades e esses temas. E vou pegar algumas ideias e alguns resultados de alguns trabalhos que eu fiz no passado com vários colegas. E aí, particularmente, um trabalho que fizemos com Verônica Rober, Leonardo Cassini e Leandro Gonçalves. Que foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que, lamentavelmente, o relatório nunca foi publicado. Depois, fizemos um trabalho bastante importante sobre governos digitais na Argentina. E aí, também há 10 anos, também há 10 anos, mas eu segui o assunto com vários desses colegas. E, mais recentemente, mesmo na pandemia, nós fizemos com Leandro Gonçalves, nós fizemos um trabalho sobre o futuro do sistema urbano e regional na Argentina. E aí, lamentavelmente, esse programa de Argentina Futura, eles não gostaram muito das nossas recomendações. E aí, publicaram uma parte só do relatório, mas qualquer desses trabalhos, eu posso mandar para vocês. Especialmente, o segundo está publicado, mas os outros não. Então, o primeiro assunto é isso da enorme diversidade do sistema de assentamento humano. Então, a necessidade de que a política de inovação, para esse sistema tão heterogêneo, tem que ser diferente. Tem que ser, tem que partir das particularidades. E isso não gostam muito das consultoras, que eles querem vender a mesma coisa para todas as cidades. Então, aí, o que vamos falar depois é que os governos municipais têm que construir, a melhorar... Estou falando da experiência da Argentina, quizás aqui já isso está passando, nas cidades mais grandes da Argentina, está passando em algumas cidades, mesmo em algumas cidades pequenas, como a cidade de Rafaela, que tem 100 mil habitantes. Mas são excepções, não que eles estão começando a pensar que vamos ter que comprar uma dessas soluções e precisamos de desenvolver alguma capacidade para escolher, porque nem sabemos para que, como e quanto vai custar, se devemos desenvolver com nossos técnicos, se vamos contratar, se vamos fazer alguma parceria com alguma universidade, como é que vamos resolver o assunto. Então, essa diversidade do sistema de assentamento humano tem que ver com muitas coisas. Aqui só puse algumas delas. O tamanho das aglomerações. Até o primeiro dia desse seminário, falaram dos arranjos populacionais, que tem um equivalente na Argentina que chama de áreas econômicas locais, e foi um termo que desenvolvi inicialmente, mas depois foi operacionalizado por o Ministério do Trabalho, e agora temos dados para essas unidades, que são bastante parecidas à mesma metodologia que utiliza o IBGE. De fato, quando eu fiz essa consultoria, eu usei muitas das ideias do IBGE, também de outros países, a Itália, os Estados Unidos, que têm unidades similares. Então, a diversidade vem mesmo da dimensão urbana regional, o tamanho, a composição dessas unidades, desses arranjos. Que importância econômica tem, se são arranjos populacionais diversos, ou se são especializados, se se especializam numa só atividade, como turismo, pesca, mineria, ou atividades industriais. E a diversidade das redes, depois vamos ver alguns exemplos da Argentina, também do Brasil. E também tem muita diversidade na capacidade de gestão, que está ligado ao tamanho, mas não é a única coisa. Na Argentina tem governos municipais de cidades de 300 mil habitantes, que têm áreas de governo eletrônico muito ruins, que não funcionam, mas tem cidades pequenas que já desenvolveram algumas soluções interessantes. E, obviamente, tudo isso está ligado às capacidades de inovação do sistema produtivo e desses arranjos populacionais. Aí eu fiz uma pequena história da incorporação do conhecimento na gestão urbana. Começando na época da colônia, quando tinha-se algumas atividades que eram tiradas para fora do égido urbano. E o início da ideia do catástrofe dos prédios, como os primeiros planos e desenhos urbanos que requeriam conhecimento. Mas depois, com a chegada da densidade das cidades minerais, as enfermidades típicas do fim do século XIX, que foi o grande impulso na Argentina e, eu acho, também no Brasil, a febre amarela, essas coisas no fim do século XIX, que levaram ao desenvolvimento dos serviços públicos. A colheita do lixo, o que fazer com esse lixo, o transporte, e também água, esgoto, tudo isso. E também os primeiros intentos de planejamento mais desenvolvido. Na época da colônia já tinha, obviamente, tem o famoso livro do urbanista argentino, Jorge Enrique Ardoi, que ele fez sobre as cidades precolombinas. E você pode ver lá que o planejamento não foi uma coisa que vem com a colônia. Já tinha, na época dos grandes impérios na América Latina, já tinha planejamento urbano. Então, mas, no caso da Argentina, a difusão da ideia de que as cidades têm que poner um plano na planificação foi uma coisa que realmente virou importante na década dos 50. Buenos Aires e as cidades mais grandes já tinham isso na época da colônia e a melhorou depois, mas a maioria das cidades mais pequenas só tiveram esses primeiros planos importantes nas décadas de 1950, 1960. E, claramente, aí tem incorporação importante de conhecimento. Diagnóstico da situação, pensar o alvaceiro, onde vamos localizar as atividades indeseáveis. e depois, mais perto do tempo, aí uma situação estranha, que foi os governos na Argentina de direita que rejeitaram a ideia da planificação, mas no nível municipal teve uma proliferação nos anos 90, de esses planos estratégicos e participativos, particularmente no centro do país, nas províncias mais desenvolvidas. E isso foi uma moda também que vem dos organismos internacionais, como o BID, particularmente. E a incorporação do desenvolvimento econômico como uma das funções dos governos municipais. Então, isso é que até esse momento não era uma questão que estava realmente na política dos governos municipais. Não, até esse momento era só tirar o lixo, alguns governos municipais tinham hospitais na Argentina, que tinha algum governo, tinha polícia de trânsito, mas o desenvolvimento econômico não era, a desse momento, uma questão que os governos municipais tiveram que fazer. E mais perto no tempo, com o advenimento do internet e tudo isso, aí começaram a desembarcar as grandes, por um lado, a proliferação dos sistemas de informação geográfica, um processo muito lento e difícil de digitalização dos cadastros municipais, e o avanço lento e difícil da informatização da gestão municipal. Sim, só aqui algumas imagens noturnas. Não sei se podemos baixar um pouco a luz, porque aí a gente vai, não interverta. Melhor. É. Sim. Os dados não são os últimos, o último sexo, mas a estrutura é a mesma. Quatro cidades de mais de um milhão, que são Buenos Aires, estou falando de aglomerações. Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Mendoza. Bom, Buenos Aires, Rosário, Córdoba, Mendoza. Mendoza quase de um milhão, poucos mais. E tem 36 cidades, acho que agora um pouco mais, de mais de 50 mil, e oito de aproximadamente 500 mil habitantes. O total, áreas urbanas, na Argentina, a definição da área urbana é são mais de 2 mil ou mais habitantes concentrados fisicamente no local. São 800, 900 mil habitantes, aí se você compara com o Brasil, o Brasil é 4 ou 5 vezes a mais. Então, tem a enorme diversidade aqui no mar, esses são os pesqueiros que estão depredando o mar argentino. Mas, você pode ver as áreas mais secas do país, com uma certa concentração, isso é o norte da Patagônia. Então, vamos ver agora um exemplo mais em detalhe, não? E por aqui, a insoleta de 200, 250 mil de precipitação. E aí você tem essa diagonal seca, não? Mas, você pode ver aqui, é uma área mais central, e essa diversidade de sistemas, não? Sistemas urbanos, aqui, aqui tem a avistagem de baleias, turismo, não? Então, áreas petroleiras, de fato, isso não é uma cidade, não é uma explotação de petróleo. Então, tem um sistema muito diverso, que tem a ver com a história do processo de ocupação do território, mas também com os diferentes recursos econômicos que foram explorados no tempo. A próxima. Sim, alguns, isso é uma imagem com calor, não? Então, aí, a grande megalópolis da Argentina, que conecta La Plata, no sul de Buenos Aires, com o Rosário. A política da inovação, lá, é muito diferente do que você vai fazer nas áreas rurais do Norte ou na Patagônia, onde também o patrão de inovação é muito diferente, as interações são muito diferentes. Então, vamos lá, a próxima. Aí você vê também uma imagem noturna de Buenos Aires, esse metropolitano, acho que agora, o último censo, quase 15 milhões, 14, 500, uma coisa assim. E aí, você vê um escritor argentino que falava do pulpo, ou polvo, polvo, não é? Português, pulpo, polvo, polvo. E aí, para referir a Buenos Aires, não? Que tem oito... É, assim. Não? Pernas, ali, ó. E aqui, claro, temos mais que um âmbito do local, não? Quando a gente fala do local, o que é o local numa cidade de suspensão? Tem diferentes locais, não? Quando você olha a interação das empresas, tem um padrão de formulado nesse sentido, mas também tem algumas pistas, não é? Aqui, e, obviamente, a maior área de interação no centro. Então, e a gestão urbana, para um encontro como esse, deve ser muito diferente, não é? É, assim, eu acho que a Patagônia Norte funciona muito como Florianópolis, não? Então, são várias cidades, e algumas cidades muito pequenas, que funcionam como uma grande área metropolitana. Tem dois rios importantes, o rio Neuquén, o rio Limai, e que depois vão confluir no rio Negro. A maioria das cidades estão na margem norte do rio. Isso mudou bastante nos últimos anos, porque tem a grande explotação de petróleo não convencional, que se chama de vaca-muerta. E aqui, também, tem uma complicação adicional, que são três províncias, Neuquén, Rio Negro e La Pampa, que estão aí involucradas nesse sistema. E a administração da Argentina não tem ninguém, não tem uma unidade regional para fazer a gestão dos problemas de transporte. E, como tem esses rios, tem poucos pontos onde pode realmente passar de um lado para o outro e tal. Então, nas manhãs, aí tem um problema muito grave de trânsito. E aqui, outro exemplo, no norte da Argentina, duas cidades. São duas cidades divididas por rio Paraná, em diferentes províncias. rio Paraná, em diferentes províncias. Mas isso funciona como uma só unidade, não é? Então, aí tem muitas coisas a resolver que ainda o sistema de gestão, de administração não encontrou como fazer isso. E também o tamanho, não são para a Argentina, são cidades de importância, não é? Acho que para o Brasil ou para a China, não seria a próxima. Bom, aqui, um exemplo de como é no Brasil, que também tem essa enorme diversidade, que a Amazônia tem algumas coisas similares com a nossa Patagônia, também, essa fronteira. Tem algumas cidades importantes, não? E, depois, áreas enormes que não estão vazias, realmente, não? Tem gente, mas a densidade é muito baixa. Mas a interação é muito diferente. Vamos ver depois, mesmo com alguns mapas do IBGE. Próxima. Sim, aqui, na Amazônia, passa a mesma coisa que passa na Argentina, na Patagônia. A gente tem que viajar muito para procurar alguns serviços, bens, e que algumas áreas urbanas não têm concorrência, não é? Porque Manaus realmente é a cidade importante nessa parte da Amazônia, e não tem outras cidades perto, tem essas cidades mais pequenas. Então, é muito diferente a situação aqui, no sul, no suleste do país. Então, as áreas de influência e toda a interação... Porque, digamos, aqui estou tomando a procura de bens e serviços, mais... Poderia ser algo parecido para a interação das empresas? Próxima. E aqui a mesma coisa, só mostrando a diferença entre Curitiba e Manaus, não? Como a área de influência e Curitiba tem outras cidades importantes, e como tem outras possibilidades de procurar bens e serviços que não tem na Amazônia. Então, se pensar esses problemas, desde como uma empresa resolve as dificuldades produtivas, onde encontra fornecedores, tem problemas parecidos, não é? Então, a política de inovação, ou as possibilidades de trabalhar conjuntamente com universidades, com outros governos municipais, são muito diferentes, não é? Não, só mostrar o atributo. Ok. Só mostrar essas diferenças que acho que também tem no Brasil. Para a Argentina, próximo. São as províncias argentinas e a cidade de Buenos Aires. São as províncias que têm essa marca aqui, a flecha, são as províncias do norte, não? É o equivalente do nordeste do Brasil, as províncias mais pobres e menos industrializadas. Então, tem algumas anomalias aí, tem algumas províncias que foram para cima e a maioria das províncias que foram para cima e a maioria das províncias do norte, são os que estão lá embaixo. Mas tem um par que é subido. E depois tem a província de Buenos Aires, que está marcada aqui com o ciclo do aromelho. E é muito heterogêneo. Tem uma indústria importante, mas também com muitos problemas na área dos... O que chamamos de Gran Buenos Aires, nos subúrbios. Mas também tem uma indústria muito importante, mas muito heterogênea. Então, aí, isso é um lugar baixo do índice. E depois tem também uma outra anomalia. Eu acho que, no caso do Brasil, também deve ter esse tipo de coisas, não? São Luís, historicamente, foi uma província que estava mais perto dessas províncias do norte. Então, por muito tempo, muitos anos, acho que 30 anos, tiveram uma família quase feudal, que foi com umas políticas sociais interessantes, bastante criativo, que deram certo. Então, acho que, desde o ponto de vista político, não é muito interessante como funciona essa província. Mas, do ponto de vista social e econômico, é seguro para si. E tem uma correspondência interessante com quando você olha para as taxas de inovação das pequenas empresas industriais e de serviços com o índice de qualidade de vida. Então, na Argentina, que mostra as áreas vermelhas que estão, correspondem com muitas dessas províncias que estão aqui embaixo. Mas, quando, quando, não, 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 não tem um mapa das cidades, não? Então, mas, sentindo para as cidades mais importantes, para ver o assunto da inovação, mas ao nível das cidades, dá um patrão mais diverso, não? Então, é, mas tem uma correspondência importante, não? É da enorme diversidade, e reflete nas, 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 nas nossas inovação também, é, quando olhar a, a qualidade de vida, é, que são, coisas bem diferentes, não é? Então, vamos, vamos. A corte a distância, não é? Porque, não é? O que também aparece, não é? Isso está, aparece como eu já falei na, na pesquisa, a qualidade da pesquisa tem necessidade, os urbanistas de falar com as economistas e economistas como os geógrafos. Aí acho que tem uma área de desconexão e acho que esse simpósio é um interessante intento de acercar a gente para uma área interdisciplinária bem interessante. A segunda, eu já falei, tem que fazer uma política de inovação que seja sensível às diferenças no patrão de assentamento humano. Então, não pode ser a mesma receita, a mesma solução para a cidade de Rosário que para o interior do norte, nas áreas rurais, semirurais de Santiago del Teiro, Chaco. Que são situações muito diversas. Tem diferenças na composição urbana desses arranjos de população, mas também tem muitas diferenças nas atividades econômicas. E o tamanho das atividades, a mistura. Isso. Vamos à próxima. Isso acho bem importante. No caso argentino, ainda tem muito a fazer. A maioria dos instrumentos de planificação urbana, planos diretores, foram feitos nos 50, 60, 70 e precisam ser atualizados. Precisam ser amelhorados. A mesma coisa passa com um catástrofe. Tem cidades. O catástrofe é onde está todo o listado dos prédios, quem é o dono e tudo isso. E na maioria das cidades, especialmente aquelas de menor porte, isso ainda é analógico. Então, tem que digitalizar tudo isso. Tem que melhorar a formação dos técnicos profissionais das oficinas. Oficina portuguesa é uma coisa diferente. dos escritórios municipais de planificação e desenho urbano. Lá na Argentina, o PONICET tinha um programa de incorporação de atores nas empresas. Então, nós também propusimos, então, por que não faça a mesma coisa, mas incorporar doutor em políticas públicas num governo municipal? Aí vai fazer tudo de volta. Então, achamos interessante essa ideia. A criação também de sistemas de informação local. A maioria dos municípios, especialmente aqueles de menor porte, não sabem quais são as atividades econômicas que têm. Não têm boas estadísticas. Tem algumas cidades, como a cidade de Rafaela, que são exemplares, mas não é a coisa mais comum. Então, a informação com que eles fazem a gestão é muito ruim. E também uma ideia que achamos interessante com outros pesquisadores foi isso de criar equipos assessores interdisciplinários para a escala provincial ou regional que podem fazer interação com os governos municipais. Porque tem algum desses governos que não tem sentido de ter um grupo importante de profissionais para fazer o ano todo. mas sim poderia ter grupos a escala provincial ou a escala regional de várias províncias que fizeram projetos e uma interação com os governos municipais. então, os que faziam projetos da escala de todas as escalaistas, não é? Então, principalmente nesse problema da escola, não é? É... Então, no español, espejitos de cores, não é? IBM vem vender espejitos de colores, espelhos de cores. E você tem que saber o que vai comprar. A outra, já falamos um pouco, isso de adaptar a política de inovação aos fluxos que já tem. E esses fluxos, como já falaram nos dias anteriores, tem alguns que dependem da cercania geográfica, mas depois tem outros fluxos que dependem das hierarquias do sistema urbano e regional, mas também da cercania organizacional e cultural. E isso eu acho interessante, desenvolver um aparato crítico ao nível local e regional para incorporar essas soluções inteligentes. E aí nós pensamos que você tem que apoiar nas capacidades que já existem. Aí nós fizemos um estudo muito importante das capacidades nacionais na temática das cidades inteligentes. E nessa pesquisa, nós fizemos cinco estudos de caso, que foram muito interessantes, de projetos financiados por o Ministério da Ciência e Técnica, que existia nessa época. eram projetos que combinavam universidades, empresas, governos, em diferentes temáticas. E nós escolhimos algum deles que tem que ver com cidades inteligentes. E aí tem cinco, né? Generação fotovoltaica, redes inteligentes elétricas na localidade Centenário, na Uquim, produção de combustível e lixo em Grã-Buenos Aires, sistemas de alerta para inundações em Rio Salado, em Buenos Aires. Generação também de eletricidade com energias renováveis nas pequenas cidades de Santa Fe, que se chama de Amstown. E o último que eu fiz, dentro do equipo, eu fiz o último estudo, que foi muito interessante, o caso de implementação de sistemas associados ao governo elétrico, em um município na província de Mendoza. E aí aparecem os problemas típicos, e aí eles queriam informatizar o cadastro. E tinha a empresa privada que oferecia soluções, elas vinham com uma receita já feita, que eles haviam vendido para alguma cidade em Colômbia. Então, eles queriam fazer isso, nada mais. E no governo municipal tinha muita resistência também, então, os funcionários, a implementar essa coisa, nós temos esse sistema analógico, por que vamos mudar. E a universidade tratando de que esse projeto funcionasse. Aí foi bem interessante as coisas, os casos. Temos um pequeno relatório disso. O que é que a gente achou no caso argentino? Trabalhamos com a base, uma base de dados de todos os pesquisadores que estavam no PANICET e nas universidades, uma base de, não lembro o nome, mas 15 mil, 20 mil pesquisadores. E aí tomamos o relatório do governo nacional que falava das cidades inteligentes, onde eles identificavam cinco dimensões e a partir dessas cinco dimensões identificamos 49 palavras claves. e com essas palavras nós barremos para essa grande base de dados e encontramos 200 grupos de pesquisa com 500 projetos e também 200 empresas que haviam recebido dinheiro para fazer alguns projetos vinculados a ideias das cidades inteligentes. A maioria desses pesquisadores e desses projetos estão nas cidades mais grandes, mas também uma falta de projetos na Patagônia no norte do país, na área mais pobre. Córdoba e Rosário, que são as seguintes cidades na estrutura urbana depois de Buenos Aires, que eram importantes, mas tinha a participação de pesquisadores em cidades mais pequenas, como Tandil, no centro da província de Buenos Aires, que tem uma universidade importante, Bahia Blanca também tem uma universidade importante, São Juan, Mar del Plata. Essas universidades têm universidades centros de pesquisa e muito também dessas universidades têm pesquisa vinculada com tecnologias informáticas. e a concentração em certos temas interessantes e quais são as ausências. Uma forte concentração em governança, meio ambiente, urbanismo. aí pode ver o número de projetos, mas também as publicações científicas com forte concentração no meio ambiente, mas muito baixas em desenvolvimento humano e competitividade. isso foi uma surpresa, porque aí acho que confirma essa ideia que os economistas não estão trabalhando muito nessas áreas, porque senão os estudos mais ligados à ideia da competitividade urbana, esses assuntos estariam presentes. Mas o que deu certo foi a metodologia. nós achamos grupos e projetos de pesquisa ligados a 40 das 49 palavras que havíamos definido para barrer esses dados. Vamos lá para o próximo. E um pouco as ligações, porque um vejo também que não tem muita conexão entre temas. Os vínculos entre os temas são fracos. Aqui embaixo, participação cidadã. Então, é uma ilha. Reutilização de água nos prédios. Reutilização de água nos prédios. Acesso aos dados públicos. Análises, ontem falávamos disso, análise de vídeo das informações nas áreas públicas. Tem algumas coisas interessantes aqui de conexões, mas, na geral, quatro capacidades. Accesso aos dados públicos. Participação cidadana. Sistema de alerta temprana para chuva e mudanças. Essas coisas. Video análise. Segurança. Nosso assunto. Concentra 50% dos vítimas. O que é interessante é que as capacidades estão mais ligadas à aplicação e a pensar esses problemas. A maioria dos projetos são um grupo. Então, há pouca conexão. Então, as capacidades existem, no caso argentino, mas ainda tem muita coisa a fazer para melhorar e melhorar as conexões. a próxima해�ista. Inômio, por último, o clínico é aflyl? O B Mortarada Hand milkman Joly Pinto presidente Os fatores, mas acho que tem que recordar, sobretudo, às decisões políticos, que os critérios da eficácia e eficiência são importantes, Isso é bastante óbvio, mas acho que tem que recordar, sobretudo os decisores políticos, que os critérios de eficácia e eficiência são muito importantes, mas os critérios de equidade também são, e que são decisões que não podem ser só deixadas ou aos políticos, ou aos técnicos, ou aos pesquisadores, e tampouco só ao mercado. Bom, vamos no mesmo como começou tudo, porque a gente se junta e cria as cidades, porque passa isso. Então, as cidades se criaram para maximizar a interação, minimizar a distância, mas hoje esses artefatos são extremadamente complexos. E funcionam não de forma isolada, nem sequer aqueles pequenos poblados na Amazônia, no norte do Canadá, estão isolados. São todos os artefatos complexos e abertos, que funcionam em redes. A pesquisa e as políticas de inovação estão normalmente separadas. A pesquisa sobre as políticas urbanas não está muito ligada à pesquisa sobre inovação nos sistemas produtivos. E essa diversidade do sistema urbano-regional faz com que a pesquisa e as políticas têm que ser diversas. Então, tem que combinar as particularidades com algumas soluções gerais. Sempre a gestão das cidades requeriu conhecimento, mas é agora quando isso é ainda mais importante. E nós achamos, com outra gente, com outra onde é que isso ainda não percolou, não chegou muito aos decisores das áreas do governo municipal. Bem, as soluções, então, que esse enfoque das cidades inteligentes é interessante, mas é preciso que essas capacidades sejam fortalecidas. E na academia também nos podemos... Muito obrigado. Minhas desculpas por o portunhol aí, desse meio arenoso. Muito obrigada, professor Pepe. Ótimo, português ótimo também, entendemos tudo. Eu vou passar imediatamente para o professor Oieda, então, fazer a apresentação. Então, bom dia a todos. Olá, meu nome é Oieda Nunes Líder. Eu sou professor da UFSC há 35 anos. Atualmente sou aposentado, como outros tantos que se assustaram alguns anos atrás e se aposentaram, porque tinham tempo, obviamente, mas que continuam na ativa como voluntário somente na pós-graduação. Eu sou da área da economia e trabalho com dois programas, programa de economia e de relação internacional, desde 2019. Já peço desculpas para vocês anotarem, pela minha voz. Passar de 32 graus de um dia para 21 no outro, tem que ter resiliência. Enfim, já peço desculpas deles já, porque o torcido é que a pouco tem que pegar água, porque está difícil. Primeiro, agradeço o convite, em nome do Fernando, pela comissão organizadora. É um prazer voltar à geografia. Eu dei aula aqui há mais de três décadas atrás. Eu ministrei economia política na pós-graduação em geografia. Lá se vão muitas décadas, portanto. E de lá para cá, nós criamos o nosso doutorado na área da economia e o trabalho exigiu que eu não pudesse mais me dividir. Mas sempre venho para eventos, quando eu posso, venho para eventos, para participação em bancas, e reencontro e conheço pessoas. Eu conheci o Fernando em uma ocasião como essa, acho que foi ano passado, não foi, Fernando? Então, agradeço desde logo o convite. O professor Amorello fez uma abordagem, eu vou, em escala nacional. Falou sobre um país, por exemplo, argentino. Eu vou fazer uma abordagem olhando para a escala local, para um local, que é a ilha de Santa Catarina. Se vocês me perguntarem por quê, se eu fosse cílico, eu diria, porque eu sou aqui. Não sou cílico. É também isso. E ser daqui me permite observar. Me permite inserir, e quem tem olhos para observar e se interessa pela observação, capta, percebe. Há muito de abstrato nas coisas, obviamente. Mas aí a gente recorre à teoria ou abordagens conceituais para tentar compreender. O caos vira concreto pensado. Lembra vocês alguma coisa? Pois é, mais ou menos isso. Então, vou olhar para esse espaço, tentando discutir e provocar, discutir a atribuída condição, e exaltada em muitos meios locais, atribuída a condição de ilha tecnológica, ilha tech, que tem projeção internacional. Daqui a pouco vai pintar aqui um slide com referências a dois artigos em jornais internacionais. Um americano, outro italiano. Está mais lá para frente, quando eu chegar na ilha. Está bem? O que eu vou fazer aqui significa o aproveitamento para este evento, a partir do convite do Fernando, o aproveitamento de algo que eu escrevi já, acho que no meado do ano passado, também provocado pela observação, algo que eu escrevi que eu achei que caberia em uma mesa como essa, que vai falar, que fala, que acolhe reflexões sobre cidade e inovação. Mas eu vou olhar para dentro da cidade. Essa é a ideia. Vou olhar para dentro da cidade e fazer algumas provocações. Por favor, João. Então, enfim, a literatura sobre a inovação e o espaço, a dimensão espacial da inovação, é uma literatura caudalosa e há muitas décadas, há várias décadas, crescente. Está certo? Não raramente, nessa literatura, nas análises de casos, e mesmo em teorização, se dá perdo ao papel do tecido institucional. Aglomerações tecnológicas permitem observar a articulação de um tecido empresarial e um tecido institucional em relação tensa, dependendo das experiências e de mútuo fortalecimento, de mútuo estímulo. Está certo? Parte dessa literatura fala sobre essas realidades utilizando a expressão espaços criativos. E, via de regra, se especifica cidades criativas. E o ambiente neosuperteriano, sobretudo, remete diretamente ao tema da inovação. Está certo? Só que, no pensamento sobre esses espaços criativos, e, sobretudo, sobre cidades criativas, aqui e ali, emergem abordagens que ressaltam desigualdância. Ressaltam heterogeneidade no seio desses espaços. A próxima, por favor, João. Essas são as primeiras palavras para definir o quadro dentro do qual eu vou me mover. Pretenderei me mover aqui com você. O empírico, por assim dizer, é Florianópolis. O município que, no censo de 2022, tinha 437 mil habitantes. Talvez tenha um pouco, deve ter um pouco mais hoje. Porque a taxa de crescimento não é pequena. Muita imigração. O aglomerado urbano significa Florianópolis, mais os municípios de São José a oeste, Iguaçu ao norte, Palhoça ao sul, deve estar em torno de um milhão. Talvez um milhão e cem, talvez. São José também tem que eles se gostam. A ilha de Santa Catarina abriga a maior parte de Florianópolis. A ilha de Santa Catarina não significa Florianópolis. Claro que significa. Mas ela não ocupa, ela não representa toda a Florianópolis. Uma parte do município está no continente. Estreito. A gente chama de estreito. E até a década de 40, pertencia ao município de São José. Uma das realizações, por assim dizer, dos anos 40, foi a incorporação desse pedaço pelo município de Florianópolis. Os josefenses, dormiram os josefenses e acordaram o Florianópolis no dia seguinte. Mais ou menos isso. Mas, por além do cinismo, de eu dizer que trabalho aqui, sou daqui, tem aspectos que devem ser destacados para justificar a abordagem de Florianópolis. Muito recentemente, em 2022, ela apareceu na ENAP, como a segunda cidade mais empreendedora do Brasil. Eu não lembro aqui mais dos critérios. Trouxe para cá para sustentar. e na Associação Brasileira de Startups, também no mesmo ano de 1922, eu acho que tem início de 1923, eu falei, então no ano anterior, era o mais recente que tinha, aparecia em sexto lugar no hall das cidades com maior presença de startup. Então, ou seja, não é pouca coisa. É algo que justificaria um olhar para essa realidade. A próxima, por favor. qual é o objetivo aqui? Eu vou seguir a estrutura do meu texto. Olhando a realidade, voltando, lendo, então eu tenho aqui uma sequência que vai começar daqui a pouco pelo nosso próximo slide da verdade, mas não ainda, vai começar com algumas notas teóricas, espaços criativos, procurando ver como é que se problematiza a existência, o funcionamento dentro do espaço. Em seguida, entrar na ilha tecnológica, a ilha de Santa Catarina como um espaço criativo. No título, você já ouviu, tem um ponto de interrogação. No texto, na parte seguinte, especificar um pouco esse caráter de ilha tecnológica olhando para a internacionalização e baseado em três estudos de casos, empresas. Muito interessante. Em dois desses três eu fiz como pesquisa direta, entrevista. Foi difícil conseguir para burro, mas deu certo. A gente mexe aqui, mexe ali, consegue chegar a última parte analítica, por assim dizer, é a que vai olhar para dentro das entranhas desse ambiente, problematizando. E destacando o caráter que eu chamarei de heterotópico desses espaços. então, de novo, é uma experiência, é uma abordagem de índole exploratória. Bem exploratória. O adjetivo aí não deve ser menosprezado, não. É disso que se trata mesmo. Provocação. Provocação, inclusive, porque nós estamos à véspera de uma eleição municipal. quando eu tenho paciência, eu escuto um ou outro candidato falando e nunca vi ninguém falando sobre desigualdade, tecnologia, não sei o quê, a ilha tech, a ilha turística, a ilha forasteira desse canhão de luz que destaca a Florianópolis tecnológica, a Florianópolis turística. Não vejo ninguém falando muito sobre isso. Isso me incomoda a barbaridade. Para quem se interessa pela questão do desenvolvimento com dimensão espacial, porque eu ponho daqui, não há para quem que se interessa. São assuntos fundamentais do nosso entorno da vida, do nosso ambiente de vida. Essa pessoa aparentemente não fala. Então, me pareceu inclusive a oportunidade e foi pura coincidência trazer para cá esse assunto. Então, vou abordar a trajetória desse ambiente, o tempo que é possível fazer, naturalmente, e procurar olhar essa ilha tecnológica vis-à-vis a um lugar tradicional, plasmado, obviamente, no curso da história, mas com alguns traços bem interessantes de moldagem sócio-espacial. nessa segunda empreitada que é de destacar a heterogeneidade, eu busquei apoio. Busquei apoio. É isso que a gente faz. Olha aí. Nossa, busquei apoio no Foucault. Um filólogo francês, Michel Foucault, falecido em 1984, que traz o conceito de heterotopia em oposição à utopia. Uma nota teórica. Foi a Jane Jacobs, ou pelo menos a ela, é atribuída uma menção precursora, uma menção inicial à economia urbana como algo criativo. eu fui colocando aqui. Desde então, diz a literatura, ficou recorrente falar sobre a economia das cidades, colocando ênfase no aspecto de economia criativa. Um trecho de frase dela é aquele que está lá, o livro de 70, de Economy of Cities, que eu li. A vitalidade de uma economia de uma cidade tem a ver com o fato de que tem a ver com a presença de uma criativa economia urbana local. em desenvolvimento. Na atualidade, o professor Moreno destacou isso, permeou a abordagem dele, na atualidade, esse caráter tem a ver com o cabuchão de nova economia. Aquilo que o Luciano Coutinho, por exemplo, no primeiro número da revista da Unicamp, chamou-lhe a terceira revolução do histórico. Lembra disso? Para 1991, 1992. Nunca saiu da minha memória. Então, aquilo que se chama de nova economia, economia de conhecimento, enfim, são várias formas de mencionar isso. E, claro, no debate a respeito disso, a inovação está de corpo inteiro. O aprendizado, o conhecimento, aquilo que, o rio que leva água para a inovação. Está certo? A próxima, por favor. Eu vou tentar acelerar para não ter muita coisa. Então, o que seriam esses espaços criativos? ter visto na atualidade, o debate sobre cidades criativas, sobre criatividade, tem muito a ver com a chamada nova economia, a digitalização, a revolução da liga eletrônica, por isso que nós conhecemos, que seriam espaços criativos. O Landry, que eu acho que ele é um belga, não me lembro agora, ele trouxe para cá esse parágrafo dele. O que é um meio criativo? Entre os meios criativos, a cidade, sobretudo. é um local que pode ser um cluster de edificações, pode ser parte de uma cidade, uma cidade toda ou uma região. A escala geográfica aí fica a gosto do freguês, depende da diferença. É um local que contém as pré-condições necessárias em, de um lado, a infraestrutura hard, de outro lado, a infraestrutura soft, para gerar ideias e invenções. é um contexto físico onde uma massa crítica de empreendedores, intelectuais, ativistas sociais, artistas, administradores, corretores, brokers, ou estudantes podem operar em situação de abertura à nova ideia. A expressão em inglês é open-minded context. Ok? Ambiente cosmopolita e no qual interações face a face criam, criam, criam. Ideias, produtos, artefatos, serviços contribuindo assim para o dinamismo da economia local. Está certo? Você deve conhecer o Bicha de Histórica. É uma pessoa que ele usa a expressão clássica e ativa. Vai lá, João, por favor. Esses espaços, esses meios criativos, diz a literatura, permite observar, chama a atenção dos pesquisadores para interações em duas direções, em dois níveis. De um lado, as interações internas, eu vou falar um pouco mais sobre elas. De outro lado, as externas, entre os meios e o extra meio, digamos. E aí, a internacionalização é um tema crucial. A tentativa de não só exportar, a tentativa de estabelecer redes ou parcerias internacionais, e isso, oxigênio, ambiente local, isso que cria um feedback contínuo, não é? Tese, não está certo? No plano interno, nas relações, nas entranhas desse espaço criativo, a questão da proximidade é fundamental. E, para quem já leu o Boschmann, sabe que não se trata só de proximidade geográfica, embora ela possa estimular as demais proximidades. proximidades. É o Boschmann, que é um texto seminal de 2005. Proximidade, ela tem vários sentidos da proximidade. Pode ser cognitiva, pode ser organizacional, pode ser institucional, pode ser social. O Boschmann, só para colocar, ele sobe nos ombros da chamada Escola Francesa da Proximidade, que é um pessoal que trabalha sobretudo em Bordeaux, um pouco em Toulouse e também em Paris. Um pessoal que escreveu pretendendo introduzir espaço na teoria econômica. Haja pretensão. Vai lá atrás no Eisart, por exemplo, e outros autores do Rotling, já está lá o espaço. Fica só no União Clássica. Está bom, eu tenho que ir sempre lá. Ou seja, haja pretensão do Parque, mas de toda maneira não dá para ter, não dá para desconsiderar o fato de que os caras, vou chamar assim, reintroduziram, o debate sobe a introdução do espaço na teoria econômica. Estou claro que a gente sobe. O Boschmann é um meio que sobe nos ombros desses caras e amplia o escopo das possibilidades, dos tipos de proximidade e disponibiliza um texto e depois ele escreveu outro, tem outras coisas com o autor, inclusive, mas esse é um texto que eu recomendaria. Bom, no final aqui vai ter uma biografia, que eu utilizei aqui, vai estar disponível aqui para o Fernando, o slide emissão. Então, de um lado, o tema da proximidade, do outro lado, as interações no âmbito local, o tema das externalidades. e de dois tipos, a Marchaliana e a Jacobiana. Como assim, Carapaga? A Marchaliana, quem leu alguma coisa sobre distritos industriais sabe do que eu estou falando. Distrito italiano, cluster, não sei o quê, distrito pessoal de Sunset. Um distrito é um cluster com eficiência coletiva. Marchaliana, porque o Milton Marshall, o princípio de economia na virada do século, ele olhava para o interior da Inglaterra e dizia, olha, esses ambientes onde atividades do mesmo tipo estão presentes, os segredos do negócio ficam como se estivessem colocando no ar. Até as crianças aprendem sobre ele intuitivamente. É a especialização setorial espacial, digamos assim. Blumenau é um cluster textilvestuarista. Tem ali, portanto, um estoque de externalidades de tipo marchaliana. Mas como Blumenau também é uma cidade importante, ela também significa, Blumenau, presença de externalidades jacobianas. É a diversidade urbana que representa benefício enquanto externalidade para os atores individualmente. Entendeu? A junção dos dois tipos de externalidade tem sido ressaltada e tem sido trazida para dentro do debate sobre o desenvolvimento com dimensão espacial. A frase do Adler, tal, Madueno, tudo isso aí tem a ver ou evoca o que a gente poderia chamar de organização espacial do empreendedorismo chumpetiriano. Próximo, por favor. Então, em termos de configuração, clusters aglomerados sobressaem das abordagens, está certo? Porque a oportunidade geográfica pode promover outros tipos de proximidade, auxilia, promove, encoraja, estimula a difusão do conhecimento, aprendizagem que é coletiva, social, e isso significa base importante para o processo de inovação. E, para empresas, dando os primeiros passos da sua vida enquanto empresa, as famigeradas startups, estar presente nesses ambientes têm feito diferença. Daqui a pouco eu vou falar sobre a nota, estou pegando em três casos. Está bem? Essas, o estudante sai aqui do Centro Tecnológico aqui da UFSS, e na área, por exemplo, de engenharia mecânica, é de excelência. Excelência mesmo, nível nacional e até internacional. O menino sai aqui com a grande ideia na cabeça, zero de dinheiro no bolso. e aí faz um projeto genial e o que é agora? É incubador. E aqui tem incubadoras importantes. Então, fazem parte desses ambientes instituições do tipo incubador que incubam empreendimentos dando seus primeiros passos em busca de upgrading via de regra por meio de processo de inovação. Está certo? Só que essas empresas têm dinheiro no bolso, enfrentam um monte de dificuldade, claro. Daí o recurso à incubação. E a incubação, as incubadoras têm tido um papel importante também, talvez eu diria até, sobretudo, no que se refere à internacionalização. E é, ao mesmo tempo, o processo de internacionalização é, ao mesmo tempo, um signo de desempenho, enfrentar mercados muito mais competitivos, muito mais inteligentes, e ao mesmo tempo um signo importante de desempenho empreendedor e, ao mesmo tempo, uma condição que contribui para a melhoria contínua em tese do desempenho. Próximo, por favor. Esses espaços criativos têm figurado nas políticas em escala internacional. Escala internacional. A literatura que eu pude consultar me informou sobre, para algumas realidades, a palavra é frenesia, na busca da promoção da economia criativa. Está certo? embora a segunda literatura igualmente, no caso o Evans, nunca se tenha produzido resultados de estudos que claramente mostrem a relação causal entre esse tipo de política, aquilo que vem sendo feito, pode ter sido feito, e os resultados. Não há nada, por menos na nossa literatura, não há nada que de fato evidencie o nexus causar. Está ok? Todavia, também, ou todavia, essas políticas cujos resultados devem ser vistos com cautela, deveriam, além de focar a própria promoção da inovação que é feito, suprir os ambientes com a infraestrutura RAT, estimulando o desenvolvimento da infraestrutura soft, além disso, deveriam olhar para as desigualdades que, em diferentes experiências, se inoculam, se enraizam naquilo que tem sido possível observar. Próximo, por favor. Esses dois textos do Scott foram, para mim, muito importantes para orientar o meu olhar para aquilo que eu iria depois fazer que eu fiz a respeito de Foramão. Ele diz isso, olha, em diferentes experiências, a promoção desses espaços criativos fez crescer, fez aprofundar o gap social. Provocou o que se chama de gentrificação de espaços urbanos. investimentos no setor imobiliário estimula a saída dos moradores antigos e... Obrigado, senhor, agora é, E há uma inovação social no espaço, no uso do solo, por exemplo. O Libiades falaria em renda imobiliária e inovação. Deixa eu para lá. ao mesmo tempo em que a fragmentação socioespacial no seio da cidade se intensifica. Com marginalização social, política, enfim, muita coisa próxima, por favor, eu vou ter que acelerar porque senão... Para falar sobre isso, para falar sobre a ampliação da fragmentação das desigualdades... Não vai no meio do... Não segurar tanto no fio, esse fio está... Não segurar no fio. Desculpa. Está bom assim agora? Para falar sobre isso, eu achei que seria interessante retomar algumas leituras que eu tinha feito muitos anos atrás sobre do Foucault, Michel Foucault. Num livro cuja primeira edição foi em 1966, ele discute pela primeira vez o conceito de etnotopia. O que que é? O que que diabo é isso? O que que é isso? Ele... Utopia... Utopia... Utopia significa a junção do grego ou... Utopia... Ou que significa não. Com tópicos, que é lugar ou espaço. É o não espaço, o não lugar, o inexistente, aquilo que é inatingível. Utópico. Heterotopia, tá? Mantenha o topos, mas traz o do grego o heteros, que significa outro, significa o diferente, o distinto, e remete à ideia de outros espaços, ou o espaço do outro. Tá bom? O Foucault diz naquele... No texto depois, que virou um texto paradigmático desse debate, ele diz que enquanto que a utopia evoca... Evocaria consolo, quer dizer, se lasmão, evoca consolo, porque representaria sempre um ideal, uma perspectiva de algo, de um ideal. A heterotopia, de sua parte, inspiraria inquietação, por trazer embutido, embutidos, os sentidos de diferença e os sentidos de contestação. Toca, Valjão, por favor. O Leo Foucault apresentou isso, falou sobre isso inclusive em emissões radiofônicas, na Rádio France, no seminário do Colégio de France, falava sobre isso, eram sempre muito votados, muito concorridos, e foi aqui e ali ganhando uma certa elaboração e o Colégio sempre defendendo a importância dessa ideia da heterotopia para falar sobre o aspecto da vida social, da história, dos países, das regiões e tal. O texto que virou referência foi publicado somente em 1984, quando ele morreu, o ano da morte. Eu não lembro agora, alguém disse que ele teria dito que só o ano da morte foi o ano da morte que se publicasse efetivamente. de outra maneira, a ideia ganhou, vou dizer assim, vida própria, a ideia andou e passou a inspirar diferentes análises. Apresenta a geografia, o ponto que eu faço aqui, a geografia econômica. E o Lipietti, o Lipietti não, o Foucault sempre se manifestando, isso é bem importante da ideia. Agora, por favor, duas citações do texto paradigmático dele, aquele que foi publicado só quando ele morreu, a edição brasileira do outro ano. Há provavelmente em qualquer cultura, em qualquer civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição das sociedades e que são espécies de contraposicionamento, espécies de utopia efetivamente realizadas, nas quais os posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura, estão ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos. espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei em oposição às utopias e heterotopias. A próxima, João. Portanto, seria possível supor, continuou Michel Foucault, não digam a ciência, mas uma espécie de descrição sistemática que teria por objeto em uma dada sociedade, um estudo, a análise, a descrição, a leitura desses espaços diferentes, desses outros lugares, uma espécie de contestação simultaneamente mítica e real do espaço em que vivemos. Essa descrição poderia se chamar heterotopologia. era criativo, o Foucault, não é? Bom, eu busquei a inspiração nessa discussão para falar um pouco sobre a ilha de Santa Catarina. Espaços, inovação, centro de inovação encravado no espaço e é o próximo, por favor. Nas últimas quatro décadas observou-se um crescimento importante, vigoroso do setor de tecnologia onde nós estamos, na região de Foranópolis, particularmente na ilha. Empresas, sobretudo, que desenvolvem software para diferentes tipos de uso, vão surgir várias delas como de espigo, de spin-offs, de atividades que vieram para cá como a EletroSul, por exemplo, as centrais elétricas de Santa Catarina, engenheiros que se aposentaram ou saíram por demissão incentivada e tal e foram se instalando, criando processos contílios de spin-offs, um processo contílio. A Universidade Federal, isso aqui, tem um papel muito importante formando quadros e também criando instituições como a Fundação CERC, e junto com ela uma incubadora que talvez seja a mais importante, a Celta. Depois eu vou trazer dados da Celta. O governo participou, o governo do Estado, o governo municipal é igualmente. Aqui vocês tiveram, eu acho, no Sato Gens Park, não foi? Estava bem o gramado na visita, estiveram lá. O Sato Gens Park é uma dessas realizações. Ele está localizado onde antes havia uma colônia penal. eu me lembro de criança, a gente ia lá e compra pão com boina que era feito pelos presos. Aí era muito bom, era uma colônia penal agrícola e tal, os pantalones, o que e tal, que estava encravada. E o Sato Gens Park está hoje encravada numa das freguesias mais antigas da ilha de Santa Catarina criada por Assoriano. Depois eu vou voltar nisso aí. Faz parte dessa configuração tecnológica em Lua, um corredor de negócios e que é vertebrado pela rodovia SC-401, é porque é um mapa que eu vou também mostrar. No centro de Foranópolis tem um equivalente urbano, por assim dizer, equivalente ao Sato Gens Park, que é o Distrito Criativo Centro Sato. Para quem não conhece, entre a Praça 15 e na direção do Hospital de Caridade, de frente para o mar para a esquerda. A Catedral, a Praça, é a parte, foi a nossa antiga, a própria mais antiga, a parte mais antiga. E não é só na ilha que existem centros de inovação, instituições desse tipo. Palhó, você tem um, não é? Era um bairro Pedra Branca, que é um bairro criado, criado do nada, está certo? Chama-se Nitec e em Biguassu tem algo, um arremedo que se chama City, não sei o que é. As figas eu tenho ali, depois eu posso dizer se alguém perguntar. Então, houve nessas décadas todas uma multiplicação crescente de empreendimentos desse tipo. Muito na forma de startup. Pronto, por favor. Olha aqui, essa figura é tirada de um trabalho de conclusão do curso, o Gustavo Tani, que está lá em cima o nome dele, que foi orientado pela uma colega minha no departamento, uma argentina, chamada Eva Catela. Alguém talvez aqui conheça a Eva, se ela conhece com tecnologia e tal, deve conhecer ela. A Eva montou um banco de dados sobre startups de tecnologia, é o pontinho vermelho lá, empresa do audiovisual. O trabalho do rapaz era sobre startups já em audiovisual e em TI. Eu vou botar um pouquinho aqui o microfone do lado. município de formato mas ele tem que ir. Então tem uma combinação importante, a base de dados é fantástica. O trabalho que deu para ela montar isso só é a data, porque ela me montou. Foi incrível, incrível. Só eu vou fazer. então tem uma concentração importante aqui na parte central, triângulo central, nós estamos bem aqui, atrás do pacífico do lado da Cunha, como é que é? Você não sabe? Então na parte central, triângulo central aqui, no entorno da universidade, um prolongamento, tem lá, 141, uma rodovia que eu poderia pôr, que vai até o edicínio em Penas Vieiras, no entanto, está a pensar. Certo? Aqui tem o Campeste, a Lagoa da Conceição, que é um distrito tornado, que vai gerar aqui, uma cidade independente, como são hoje Inglês e Rio Vermelho, na costa norte, Penas Vieiras, Viveria e o Povo, e Campeste, sobretudo Campeste. E o continente, como os passos restritos de Paranápolis, a empresa de Paranápolis está muito juntinha, que dá a impressão de algo, mas é um, a parte do Paranápolis foi em São José, Palhoça, e lá em cima do Rio de Janeiro. Essa é a configuração espacial, por assim dizer, de empreendimento do tipo de startup, seja em TI, seja em audiovisual, aqui na região. O Paranápolis tem um aglomerado, eu acho que eu posso usar a expressão, também para audiovisual, também para audiovisual, que tem, se produzem filmes, escutas, longas, animação, e sobretudo, gays, com forte articulação com o setor de TI. Lá no Sapiens Parque, por exemplo, tem empresas que fazem games e tal, e mexem com TI. Eu participei há dois anos, eu e a Eva, participamos de um trabalho para a Fundação de Cultura, de Santa Catarina, sobre a economia do audiovisual, o Estado como um todo. E aí a gente teve, está disponível no site da própria Fundação, sobre o que me interessar, com pesquisa de campo, com muitas entrevistas, e a gente pode, então, formar uma ideia clara, que nós não tínhamos, a pior, sobre a Santa Catarina audiovisual. Da equipe, participou gente do departamento de cinema. Foi uma experiência fantástica. Fantástica. A gente vê como a economia... Enfim, a próxima, por favor. É isso. É uma... É uma tabela, baseada nos dados da RAIS, portanto, é emprego formal. Portanto, mostra apenas o piso do mercado de trabalho. Atividades que eu... Ligadas à informação. TI. Tem lá um conjunto de setores de quinais, estabelecimentos em cima, vínculos embaixo, observa uma expansão marcada, marcante, mesmo o último ano que eu peguei lá, quando eu fiz isso, era disponível, era 2020. Hoje tem para 2022, mas não atualizei para essa fala aqui. A gente percebe um crescimento contínuo. Com a pandemia, e a gente viu isso quando fez a pesquisa do audiovisual, com a pandemia, como aconteceu em vários outros setores, aconteceu também no audiovisual, houve um recuo, um recuo do emprego formal, obviamente. E o crescimento de, por exemplo, os MEIs, os famosos microempreendedores individuais. Hoje, no setor cultural, e aqui também devem repetir, eu tenho que pegar o dado, mas talvez a participação de MEIs no conjunto, no mercado de trabalho, em TI, seja muito considerável. Teria que pegar os dados e abrir para verificar. Está aí o convite para quem quiser fazer a experiência. De toda maneira, isso aqui dá uma ideia sobre o certo dinamismo do mercado de trabalho em TI. Mostra o piso, o emprego formal. Liga lá, vai lá, João, por favor. Então, o que nós temos aqui? Um meio urbano com prolongamentos com essas atividades que eu acabei de mencionar. Recursos humanos. Formados aqui na USP, formados na UDESC, em outros cursos de médios, empreendedores, sebrais, médios nisso também, está certo? Instituições de natureza universitária, para a gente falar, mas que criam nas suas entranhas também instituições de acolhimento e promoção desse empreendedorismo como incubadoras. Como eu falei há pouco, políticas públicas permearam essa trajetória. A próxima, João, por favor. Acabei de falar sobre o audiovisual. Pode tocar. Só para destacar o seguinte, Rodri, a última frase. Dizer que o audiovisual está mão na mão, ombro a ombro com TI, significa falar em convergência. Convergências ao nível de interações que alimentam a criatividade de uma forma ou de outra. Temos uma interação mútua. Nós entrevistamos, só para, no trabalho sobre o audiovisual, nós entrevistamos um produtor de cinema do Rio de Janeiro. Trabalhava sobre Sende Catarina, mas o cara conhecia Sende Catarina, a experiência. Ele disse, vocês têm tudo na mão para fazer deslanchar o setor do audiovisual. Vocês têm dinamismo em tecnologia de informação. Sende Catarina mesmo, tem um aglomentor, é reconhecido isso, a ilha tech. E, de um lado, esse embrião, mais do que um embrião, do setor de audiovisual. O que não promove vítulos mais intensos entre essas duas esferas. Lá no Rio, foi difícil. A próxima, por favor. em termos de interações extra-locais, observa-se que a ilha, essa ilha tech aí, restou, por assim dizer. Olha o que escreveu em 94. Lá se vão, né? O quê? 30 anos, é isso? Lá se vão, o cara veio para a Fenasoft, em São Paulo, disseram para ele vir aqui na bela ilha do Mar do Sul, que é a ilha de Santa Catarina, e ele escreveu no Get Atlantic Online. O Brasil encontra-se nutrindo um tipo de Silicon Valley, a insular e vestido resort, cidade de Foranópolis. Assim como no Silicon Valley original, edifícios modernos descansam sob o sol ameno. Praia de Parasuf a 10 minutos de cá. Se eu não morasse aqui, eu vinha correndo para por aí. Tamanha a pintura do quadro. Bom, deixa eu falar. Bem depois, em 2009, Giovannini, uma jornalista, uma mulher, ela escreveu no Corriere della Sera, algo assim, a cidade do futuro, Foranópolis. A ilha da magia foge de todos os clichês sobre a América do Sul e foi renomeada como Vale do Silício na Praia. A galera, o setor de empreendimentos em tecnologia, onde se promove, os caras inflados. Olha, olha o neto chegando. Próximo, tá bom? Como é que a gente pode especificar um pouco mais essas relações extra-locais? Falando um pouco sobre internacionalização. tem alguns anos que empresas locais exportam software. Não vou lembrar dos nomes daqui. Eu mesmo fiz um estudo sobre isso nos anos 90, eu acho. Começo dos anos 2001, não é mais. Entrevesti algumas empresas que os caras exportavam em pacotes, junto com isso, ia ao pós-renda, e a gente ia adaptar para a Colômbia, para o Equador, mais ou menos assim. Teve empresa que ganhou um prêmio da Microsoft com a melhor solução para gestão digital de supermercado. O prêmio foi ganho lá em Portugal. Mas essa posição internacional, entrar no mercado internacional é muito difícil sobre tudo para a startup. Pera pelo medo, é sempre um salto vertiginoso, não é verdade? O mercado local, o mercado interno, muito mais conhecido, até pela língua, dos costumes, da institucionalidade, é muito mais confortável. Para dar um salto externo, é signo, como eu disse há pouco, de desempenho e, ao mesmo tempo, canal para um contínuo fortalecimento, um contínuo enriquecimento. Esse tema da internacionalização das empresas de TI daqui tem sido frequentado por pesquisadores. Eu conheço alguns deles. É próprio, por favor. E, das incubadoras locais, a Celta, que foi criada no seio da Universidade Federal, ela tem tido um certo desempenho nesse aspecto. Inclusive, por entrevistas, não foi feita por mim, mas por uma outra pesquisadora, foi dito a ela que, na própria seleção dos candidatos à incubação na Celta, a demonstração de interesse em internacionalizar é um critério definitivo. É um critério que pode excluir ou fazer avançar a análise. Se o candidato diz que não tem mais interesse, já está fora. Isso me diz claramente para ele fazer um critério interno que eles usam. Então, a Celta tem esse aspecto. Bom, eu, por minha conta, para fazer o estudo, decidir, investigar sobre o que é que tem significado essa propensão da Celta a estimular, a privilegiar o interesse na internacionalização. O que eu fiz? Eu entrei na relação das empresas incubadas e que já graduadas, já tinham passado pela Celta. Está disponível na página um monte. E tem, na página, a caracterização das empresas. Para algumas delas, está dito se elas desportam, focam, que têm parcerias internacionais ou não, guardei a informação. Para que, aquela em que não estava sendo dito isso, eu entrei no site de cada empresa. Trabalhinho, razoável. Entrei no site de cada empresa e li. Partiu a seguinte análise lógica. Internacionalizar é signo de competência. Toda empresa teria interesse de divulgar, portanto, se ela pertence ou não a relação, se ela está envolvida ou não em relação de interação internacional. Se ela não diz nada, é porque ela não está. Porque se ela estivesse, ela teria dito. A página da empresa é o cartão de visita. Você concorda comigo? Com base nisso, eu pude construir essa tabela aqui. Mas, de novo, os resultados devem ser vistos com uma certa cautela. Por essa circunstância, com tudo que eu sou. Então, o que é que temos ali? A situação era janeiro de 2023. Empresas com indicação de atividade internacional. Das graduadas, eram 29, das incubadas, eram 5, no total, eram 34. Sem indicação, das graduadas, era 78, incubada, 30, e o total de 108. Então, o resumo da obra é o seguinte, no total das empresas, 24% indicavam o caráter internacional e tem 76%, um 4,34, não indicavam. Portanto, é baixa, convenhamos, tem que comparar com outros lugares, concordo com a crítica. Mas, de toda maneira, me chamou a atenção, porque, sobretudo na Celta, está lá, claro, todo mundo sabe disso, que a Celta privilegia amplamente a interesse no caráter internacional. Aprova, por favor. E aí, eu fui para campo. e tentava perceber como é que rola, como é que acontece essa internacionalização. Entrevistei duas empresas e peguei dados documentais de uma terceira. Eu poderia colocar aqui os nomes, mas eu preferi não fazer isso. Então, temos uma empresa, é a tal da empresa A, criada por estudantes, desenvolveram uma solução genial, e eu estou dizendo, mas foi considerada sim, porque a comprou depois. criou uma rede internacional de designers para produtos e cenários em comércio para comer. Ou seja, eu sou um fabricante de imóveis, eu quero desenvolver um cenário, botar na minha página, que chame a atenção dos interessados. A intenção pode ver. a relação do design com a TI. Ela teve um sucesso tão grande e, durante a crise de 2015 e 2016 no Brasil, ela decidiu dar um salto em direção a Miami, mandou um cara para lá para aspectar o mercado e tal, apresentou numa feira o seu produto e chamou a atenção da Creative Pride em Nova York, que comprou a empresa. foi a maior compra, o maior negócio em mover a empresa de TI naquele período, talvez no Brasil. Talvez. Está certo? Foi exaltado em pró da inversa no meio local e na frente de São Paulo. São Paulo foi uma matéria para isso. E esse cara eu entrevistei. Eu entrevistei um fundador, ele tinha vendido já. Eu disse, escuta, fulano, o que está fazendo agora? Ah, professor, agora, pois é, o cara botou uma mala de dinheiro para os sócios. Eu continuo entendendo, professor, o que está fazendo? Estou criando uma comunidade de blockchain. Ele estava falando de uma sala dentro de um centro de inovação da SC-400 de uma. Doi, 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 doi. É mesmo? E aí, tem um grupo aqui de dezenas de... Inclusive, ontem, pintou aqui um americano. Onde? O estudante chegou aqui perguntando se ele podia se inserir na... Claro que sim. Internacionalização. Interações na escala muito, muito, muito extra do plano. Estou desenvolvendo uma comunidade de blockchain. Esse é o meu próximo só. Não sei como é que está isso. A entrevista foi no começo do ano passado. Próxima, por favor. Eu vou ir de rápido. A outra experiência, ela não foi incubada. Aquela primeira não foi incubada. Não precisou de incubação. Essa aqui, sim. ela trabalhava com marketing digital. O crescimento foi nada menos do que vertigino. Faturamento, em staff, em produtos. A ponto de ela criar um roadshow, na verdade, em várias idades do Brasil, mostrando a si, aos seus produtos, e estimulando relações. E aí veio a ideia de internacionalizar. Tentou abrir escritórios em outros países, Portugal, México, Colômbia. E para fazer isso, ela contratava serviços locais para tentar captar o humor do mercado, para assim dizer, e tentar adaptar o seu produto àqueles mercados. O sucesso foi, segundo a entrevista, foi relativo. No momento em que eu fiz a entrevista, os escritórios que tinham sido criados, só na Colômbia permaneciam. Os outros tinham sido associados, mas ela se mantinha forte ainda no Brasil. Então, se lá, no primeiro caso, a internacionalização veio no bojo, se lá, no primeiro caso, foi já uma internacionalização e para os Estados Unidos, que gerou a venda, então, aqui não. Aqui foi um desempenho doméstico, não só em situação de crise, porque isso é fazer a crescer aqui dentro da empresa, e ela resolveu dar um salto. Uma mistura de, eu vou chamar de ousadia, com um oil, e aí, esse é o caso. Tanto lá como aqui, atribuiu-se um papel importante ao ambiente tecnológico. Isso é uma coisa destacada, porque eu estou falando de uma aglomerada tecnológica. Essa empresa foi comprada, já é, já tinha sido, quando eu fiz a entrevista, em março de 2021, uma empresa de São Paulo, está com 92% de lá. Próximo, por favor. Esse é o caso de uma empresa nascida globalmente, que é porn global. Força de expressão, porque os caras se criaram em 2013, daqui, local, local, mas tinham tido uma experiência em Silicon Valley. Tínhamos vivido lá um tempo, trabalhando e tal, prestando serviços para empresas como a Google, o MET, e voltaram e vieram como é que é, e se instalaram como empresas, criando produtos tecnológicos para ajudar a solucionar problemas, sobretudo de empresas, mas também de pessoas. E criou aí uma rede, uma grande rede de profissionais que se envolvem em software e também em design. Ela nasceu, portanto, já internacionalizaram, porque as relações que os caras tinham, os estudadores tinham com Silicon Valley, essas relações foram trazidas para cá. Ela começou aqui por causa dessas relações. O seu primeiro cliente, na verdade, antes de ser brasileiro, já era um cliente antigo lá em Silicon Valley. E aí tem uma trajetória expansiva e essa empresa tem uma particularidade, é uma inserção, tinha no momento da pesquisa, uma inserção na comunidade. Ela se envolveu em uma relação com a prefeitura de capacitar adolescentes, jovens, de comunidades pobres, e tem muitas comunidades pobres, o Maciço do Morro da Cruz, por exemplo, capacitá-lo em linguagem de programação. Um resultado muito interessante, segundo o que foi informado. A próxima, por favor. Então, são três casos com as suas próprias especificidades. Os três, a gente percebe a combinação de pressão, no caso da primeira, crise de 2015, e percepção de oportunidades, aproveitamente das circunstâncias. Nos três casos, o que a gente tem? A gente tem articulação entre vínculos na esfera local e processo do mesmo tipo vínculo na esfera internacional. O âmbito local e o internacional, as relações desses dois níveis, têm destaque na literatura sobre espaços criativos. A próxima, João. Apenas para dizer que essas relações, esses casos de projeção, que são um caso muito específico de sucesso, teria que abrir um rodo para descrever os sucessos. Não tem que fazer isso aqui. Isso mostra que há uma progressão desse ambiente tecnológico local que merece toda a atenção, inclusive, pelos formuladores de política. procurando fazer, procurando, de repente, promover uma multiplicação das possibilidades para além de círculos restritos de relações de local. A próxima, por favor. E chegamos à última sessão antes do epílogo. E, de novo, como eu disse lá no começo, não subestime o subtítulo, verdade exploratória. como eu falei lá, citando o Scott, essas experiências de espaços criativos são privadas de problemas de desigualdades, heterogeneidades, criação de gaps de várias naturezas. E, por conta disso, eu me senti encorajado a cavar um pouco no futuro para formar a minha própria ideia de que eu fosse para a ilha de Santa Catarina. por favor, a próxima. Para erigir um discurso sobre isso, é partir da história. Qual é a ideia? A ideia é colocar em perspectiva essa ilha tecnológica manifestada nos centros de inovação e o ambiente histórico, a ilha tradicional. Então, partir da história. e exigir o partido da história. É olhar a ilha como um lugar, um lugar plasmado sociocultural economicamente. Um curso de uma história que aqui é longa, bastante longa, para a patrona brasileira. Está bem? Desde, pelo menos, o século XVII. Presença não nativa aqui. O bandeirante vicentista de dia velho botou um fortim onde se diz que hoje é a catedral metropolitana. Isso era meados do século XVII. Ali foi o início, teria sido o início da ocupação, da colonização. Ao norte, em São Francisco do Sul, algo aconteceu muito perto desse período. E ao sul, Laguna. São três cidades que formam, no litoral, obviamente, que formam essa base histórica de colonização por vicentistas imigrantes colonizadores e vicentistas, portugueses e vicentistas. Capítulo de São Vicente, São Vicente, São Vicente. nos séculos posteriores, na sequência, ainda ficou abandonada depois que o Vias Velho foi morto, tinha um ataque pirato. A sede, a ilha, no assentamento urbano, fruto da vinda para cá do Vias Velho, evoluiu para a sede de capitania, na condição de vila. Evoluiu para a capital de província, na condição de cidade. Ela foi tornada cidade já, logo depois da independência, em 1922. E com a república, com a capital de estado. Está certo? Então, essa é uma trajetória larguíssima espaço. Eu tenho algumas coisas sobre isso, por detalhe, mas não interessa aqui. Nesse processo todo, multicecular, portanto, o Estado português fez intervenções policiais, modelaram, ajudaram a montagem. De um lado, instalando um complexo de fortalezas. Não sei se vocês tiveram a chance, quem não é daqui, de andar pela ilha. Um complexo de fortalezas, uma defesa frente aos espanhóis. O ambiente era a disputa entre os estados imbéricos. Está bom? No ambiente global, por assim dizer. E aqui, o Estado português, garantindo a presença vositana aqui e protegendo a condição da ilha como portal do Atlântico Sul, as embarcações que faziam o trajeto sudeste do Brasil do Vasco do Prata, paravam aqui, necessariamente, para fazer a guada e reparos, compra de víveres, o que mais vocês imaginarem. Então, era um espaço estratégico a ilha. A ilha e a proximidade continental. Isso aqui é um conjunto de pequenas baías iniciadas, não sei se você tem ideia sobre isso, mas muito favorável a esse conjunto à tracação e a... Está certo? Então, um conjunto de fortalezas e entre 1756, 1758, mais ou menos isso, metade do século XVIII, a organização daquilo que um estudador local chamou de um maior fluxo migratório organizado pelo Estado. Foi a vida para cá de milhares de famílias assoriano-materensas. Tudo bem com o tempo aí? Está bom. Eu vou acelerar. Um conjunto de famílias assoriano-materensas. Eles queriam sair das ilhas porque a reprodução social lá era difícil. E Portugal queria ocupar o sul do Brasil por conta da disputa com a Espanha. Juntou a fome com a vontade de comer e se organizou esse fluxo. O que interessa para a gente, sobretudo aqui nesse momento, é a distribuição dessas famílias. Chegaram no desterro, chamavam-se de esterro para a Antiga Foranópolis, foram distribuídas as famílias ao longo da Orla para o norte, para o sul. Canagieiras, onde está o Sáquines Parque, foi um desses lugares. Mais perto da gente, Santo Antônio de Lisboa, para o sul, Sáquines Limões aqui e mais ao sul ainda, Ribeirão. Do lado, do leste, a maçã do Pântara do Sul, armação. Lá tinha uma armação de captura de baleia, muito importante. E no continente, fronteira, igualmente. A Enseada do Brito, Brito era um português. Garopaba, Garopa, Garopaba e São Miguel, enfim. Localidades, foram uma trama de localidades que depois viraram vilareias e viraram séries de freguesias e depois municípios. Essa é uma trajetória... E o detalhe, preservando muitos aspectos do modo de vida. Vou chamar de cultura, principalmente falando. Significa várias coisas. O tipo de religiosidade. Próximo, por favor. A evolução urbana foi muito devagar, até meados do século XX, dos anos 60, depois, ou não, expôs lá. Isso, no contexto brasileiro, a gente não entende, a construção civil entra no frenesí de expansão, surge novos barros, a UF, que foi criada no começo dos anos 60, e com a criação da UF, teve um impacto muito importante nessa parte da cidade. Isso aqui era a zona rural, então, praticamente. A ocupação litorânea dos distritos, Tenas Vieiras, não sei o que, cresceu fortemente, a ponto de algum desses lugares, como eu disse há pouco, sendo hoje um ambiente independente do centro da cidade. Mantendo aspectos da cultura original. Próximo, por favor. Vou acelerar aqui. Dos anos 70 em diante, baixa velocidade. A gente pode falar em crescimento, de fato, vertiginoso, exibindo o que eu chamei no outro texto de conurbação interna. Conurbação é a junção de espaços urbanos independentes, na projeção em diferentes direções e a interpenetração do espaço urbano independente, municípios. O município formado para São José do Iguaçu, Palhoça, é uma área conurbada. Conurbação interna é a junção de espaços de distritos dentro do município, ao longo da rodovia. Está certo? Então, adensamento de vias, rodovias e, mão na mão, o crescimento do setor do turismo. Não tem tempo para falar sobre isso, mas, tanto quanto a área de tecnologia aqui, que dá reputação ao local, o turismo igualmente. Eu vi em Nova York, um ônibus, um turista pintado, com uma longboard, Canto Suripa. Isso não é, ninguém me contou. Então, ou seja, é uma projeção local para entretenimento, turismo e tal, também, e também sobre isso se pode falar sobre a terotopia, mas eu não vou falar só se vou provocar. A próxima, por favor. A próxima, está aí já. Então, o ambiente onde essa ilha tech se instalou, por assim dizer, e evoluiu, é um ambiente encharcado de traços históricos e culturais, de longa presença. Muitos dos spin-offs, muitas atividades que permitem falar da ilha como ilha tecnológica, estão em ambientes que, até poucos anos atrás, eram ambientes rurais, onde a gente podia enxergar elementos da cultura, vou chamar assim, assoriano-madeirense. Nota aí, próximo, por favor. A EC401, vertebra, eu disse lá no início, eu creio, uma rota de inovação, que, ao mesmo tempo, um corredor de negócios. A próxima, por favor. Se puder aparecer aí, está aí. interliga um centro de Florianópolis, embaixo, a bolinha branca, lá é o aeroporto. Isso é uma figura de 2013, quando foi lançado o projeto. Eu não consegui nenhuma imagem de centro para trazer para cá. Então, você tem o centro, a universidade ali atrás, o filhão central, e a EC401 chega lá em cima do Sato Principal. Esse é o corredor da inovação, o corredor de estratégia. Ele é pontilhado por esse centro de inovação. Dentro de um desses, é que o cara me deu a entrevista, falando que estava criando lá a blockchain. Agora, a Pira visitava. Enfim, Próximo, por favor, visitar esse lugar. Esses centros são as rotas. Desculpa, são os pilares da rota ou do corredor de inovação. As designações naquela figura que eu mostrei há pouco indicam a localização desses ambientes. Você entra neles, você percebe uma homogeneidade interna. É como se fossem bolhas socioprofissionais. Bolhas, eu vou entender. Sociooprofissionais. Com homogeneidade interna e... Próximo, por favor. E com características muito próprias. Eu diria, em vários sentidos, a terceira frase ali, o entre muros, dentro deles, você tem, você encontra, você encontra, você percebe, você sente, pulsação, empreendedorismo, buzz, não é, o brilho, estética, serviços de muita qualidade, arrumar como as pessoas falam e preços muito altos. Por isso, a gente chama aqui padrão de São Paulo, que não tem nada a ver com o extra-mundo. Ou tem muito pouco a ver com o extra-mundo. São ambientes muito próximos. Esses ambientes, eu, baseado no futuro, chamei no texto, chamo aqui de heterotopias. São ambientes heterotópicos, são outros lugares, lugares diferentes da ilha plasmada historicamente. Por favor, há um descompasso aí, tá? Entre esses ambientes, essas heterotopias, e a ilha, lugar. Próximo, por favor. Claro que esse assunto aqui, de novo, mais uma vez, desculpa, de novo, abordado de forma exploratória. Mas, eu creio que é possível, sim, argumentar nessa direção. Canas Vieiras, eu disse há pouco, não sabe quem é esse parque, é que lá virou freguesia em meio de 30. E até poucas décadas, abastecia a paranormal de cana, de café, de não sei o quê, para cá, para cá. É, é um pouco tempo. Falei para lá, só para espelar de dentro. Tá bom? O centro da cidade, onde está a parte urbana do Sáquio de Parque, está na parte leste, que é perto do Hospital de Caridade, onde o Dom Pedro II foi lá e deu dinheiro para botar a pena fundamental da melhoria do hospital. Você, eu estou aqui trazendo, encharcado de história, de tradição. Próximo, por favor. Em suma, alguns desses ambientes coexistem com estruturas notadas de expressiva carga de história. não é que não tenham relações entre o intramuros e o extramuros. Uma das empresas não se desenvolveu em formar adolescentes em linguagem de programação. Então, olha aqui, mas mesmo assim, mesmo as relações que existem, não permitem deixar de lado a própria ideia de teoria, interotopia. O próprio Foucault, quando ele fala dos princípios de uso da ideia dele, diz assim, a interotopia supõe sempre um sistema de abertura e fechamento que, simultaneamente, as isola e as torna penetráveis. Agora, veja a próxima. Seguinte, João. Embaixo. Pelo que estaria a sugerir a observação, os contrastes são conteráveis, mesmo que existam aberturas. Está certo? Parece valer para esses ambientes do centro de inovação o que o Foucault diz nas três linhas embaixo. Todo mundo pode entrar nesses locais interotópicos, mas, na realidade, na verdade, não é mais que uma ilusão. Acredita-se penetrar e, se é, pelo próprio fato de entrar, exclui. Próximo, por favor. a título de epílogo, para terminar. Então, procurou-se aqui abordar um percurso no nome do país, de um lugar, por razões que eu suponho que serão razões plausíveis, e tentando explorar a ideia de um pensador bastante importante, que é a ideia de interotopia, para olhar contrastes, para olhar estranhamentos, sim, nesse ambiente. Próximo, por favor. desde os anos 80, ganha vigor, sobretudo, nos anos 80, ganha vigor esse caráter, não é? E essas espécies, esses centros, essas interotopias são bolhas próprias em contraste com o entorno. Esses ambientes podem ser, portanto, entendidos como interotopias. Próxima e última. Isso tudo aqui pode sugerir indagações, deveria sugerir indagações aos candidatos da prefeitura. Seria possível avançar em uma articulação entre a ilha tec e a ilha não tec? Como fazer? Havaria interesse de quem a respeito disso? Seria positivo uma articulação mais estreita? E se for positivo, para quem? Para as empresas? Para a sociedade local? Indagações, provocações. O último slide, termina aqui, o último slide é uma bibliografia, os textos que eu usei para erigir essa exposição e enviar o artigo e deixo aqui de repente para interessar alguém que queira pesquisar. Tá bom? Obrigado pela atenção. Desculpa se eu passei no tempo. Muito obrigado, Edo. Tivemos duas grandes aulas, sem dúvida alguma. Eu tenho perguntas, mas acho que a gente tem que abrir agora para o público. se alguém tiver comentários e perguntas, eu imaginei. Temos a professora Tamara inscrita, mais alguém? Professor Campolina e Fernando. Então vamos começar com esses três. Professora Tamara, por favor. É, falar no microfone, professora. Bom, primeiro parabenizar os professores pelas belíssimas apresentações. Segundo, agradecer o convite para participar desse evento. E depois eu tenho que dizer, eu sou arquiteta e sou socióloga. E sou professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu quero, eu digo que eu agradeço, mas eu agradeço de verdade. Por quê? Porque eu estou participando de um seminar onde estamos observando um novo olhar, quer dizer, para mim, sobre a dimensão da inovação e do território. E como eu trabalho inovação e território no meu laboratório de pesquisa, o título do laboratório é Espaço, professor. Onde, então, eu examino de que forma que a inovação transforma os processos e o espaço. E é esse, enfim, esse é o tema da nossa mesa, né, hoje. E eu gostaria de dizer o seguinte, acho que é um debate importante, né? Primeiro, porque a gente perguntou o que é inovação, a gente pergunta quem faz a inovação? E acho que essa é a questão central dessa mesa, né? Quem faz a inovação? Quais são os processos da inovação? Quais são os resultados sobre as cidades? A inovação. Quais são as interações? Eu acho que a questão da interação é muito importante aqui, porque todas as mesas e todas as que eu assisti, as sessões temáticas, as mesas, todas elas falam da interação. E são muitas pesquisas, são muitas perguntas, e muitas pesquisas, claro, porque essas pesquisas, essas perguntas resultam dessas inovidades de pesquisas que a gente está vendo aqui nesse seminário. Agora, temos duas respostas. Temos uma resposta que é imanente e temos uma resposta que é transcendente. Eu acho que são duas respostas importantes. Eu compreendo por transcendência as relações políticas que emergem de cima para baixo. e imanentes são as relações políticas que emergem de baixo para cima. Por isso que a dimensão política, ela é muito importante para a gente fazer a análise que estamos enfrentando no presente momento. histórico, porque sem a dimensão política, nós não vamos avançar. Mais do que isso, quer dizer, eu gostaria também de dizer que eu trago o primeiro. Esse debate, eu sou professora do planejamento urbano e regional, lá do IPU. a gente tem esse debate. Nós temos esse debate que é fazem, nós acreditamos, tem grupos de pesquisa que dizem que é o planejamento que faz a transformação do território. Tem outros grupos de pesquisa que falam que é o movimento social que faz a transformação do território. Tem outros grupos de pesquisa que dizem que é a tecnologia que faz a transformação do território. Bom, eu quero dizer o seguinte, depois de... Eu sou professora há 40 anos. Já estou aposentada. Né? E... Mas depois de esses anos todos, pensando em planejamento urbano, eu fiquei pensando assim, são os dois. É mais do que os dois. É tudo. Né? Então, eu não vejo aqui um debate, eu vejo um debate que se complementa. E eu gostaria também, na minha condição de professora de planejamento urbanizacional, incluir duas dimensões. Uma, a dimensão política e a outra, a dimensão social. Então, se nós... Então, eu vou partir do espaço, não é, professor? Então, estou pensando no espaço. Como é que a tecnologia transforma o espaço? Essa é a minha pergunta. Como é que a tecnologia transforma o espaço? E nós podemos ver que a tecnologia está transformando profundamente as relações espaciais por conta da enormidade de processos que eu não vou bem falhar aqui, mas nós sabemos que ela incide em todas, a dimensão econômica, na dimensão política, na dimensão social, em todas as dimensões, em toda a vida cotidiana, em todos os processos de digitalização da existência social. Lefebvre está aqui, né? Aqui presente para nos dizer, olha, quais são as práticas sociais? Como é que a tecnologia transforma as práticas sociais? Então, também, essa é uma pergunta. E eu gostaria, então, de contribuir no debate para dizer que nós, que já que estamos falando em todas as dimensões, quer dizer, não é só o estado, não é o planejamento, não é só a dimensão, são todas as pessoas, todos, têm uma implicação com o processo de inovação. Se o cara tem um quiosque, se ele tem uma fábrica, se ele tem uma escola, nós precisamos incluir isso na inovação. Por isso que eu chamo a atenção para uma outra dimensão, que é a educação. Então, nós precisamos fazer educação desde o início com processos de inovação. A educação tem que incluir, né? A dimensão da programação, a dimensão dos espaços, tem que incluir a capacidade de lidar com esse novo mundo para que nós possamos ter uma geração que seja capaz de enfrentar os desafios que se colocam na nova sociedade. Então, eu gostaria de dizer, olha, nós não somos sozinhos, nós não estamos sozinhos e nós precisamos incluir, quer dizer, essa é uma grande pergunta para mim, que é como fazer avançar a possibilidade de produção do conhecimento e qual é a multidisciplinaridade que nós precisamos enfrentar. Muito obrigada. Obrigada, professora. Sim, só para avisar, nós vamos fazer uma grande rodada de perguntas, se alguém mais quiser se inscrever, levanta a mão, daí a gente passa o microfone e depois passamos para os palestrantes discutirem, tá bom? Obrigada. Bom, eu vou ser rápido, a primeira, a apresentação sobre a Argentina em Coreia, eu acho que muito compreensiva, muito extensa, agora eu conheço pouco a situação argentina e tem muita pergunta específica. Agora, a questão do Iedo, o seguinte, primeiro, você fez um bom diagnóstico de como era foi toda a evolução histórica da ilha de Santa Catarina, etc. Uma coisa que eu gostaria de saber, qual foi o papel central da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu acho que você mencionou um pouco o papel da Universidade na estruturação desse processo de inovação da ilha de Santa Catarina. Segundo, você mencionou várias startups que estão sendo vendidas. A minha pergunta é o seguinte, elas estão sendo internacionalizadas ou simplesmente estão sendo transferidas no conhecimento do exterior? Essa é uma questão um pouco preocupante. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, eu sou da UFMG, meu nome é Campolina, Cléde Campolina, porque ele não me conhece, todo mundo me conhece de Campolina. E, por exemplo, está nos acontecendo lá um caso agora de um grande projeto na área de nanotecnologia, inclusive, produziram o primeiro nanoscópio conhecido do hemisfério sul, já exportou um, inclusive, para a Alemanha. Ato contínuo, os europeus já pegaram esse pesquisador e levaram para ser o vice-diretor do Centro de Nanotecnologia da Europa. Então, essas coisas são preocupantes. Então, especificamente, essa internacionalização que você mencionou, você falou em venda, você faz aqui um, incuba um processo, desenvolve o conhecimento e materializa isso do ponto de vista produtivo e internaliza. Você está vendendo produto para o exterior ou vender o conhecimento todo de uma vez? Está certo? Vou ter tudo isso. Eu só queria complementar. Posso? Não, bem rapidinho. Pode ficar aqui, Fernando. A pergunta do professor Campolina, no sentido de que, só complementando, que muito desse desenvolvimento é com política pública, com apoio de política pública, de recursos em editais. A minha pergunta é bastante pontual para o professor Oído. A questão da proximidade geográfica no Bosch. O que, às vezes, me preocupa nessa discussão é que proximidade geográfica para ele é distância física. E distância física carrega uma ideia de homogeneidade. E quando a gente vê Florianópolis, a última coisa que a gente pode pensar é a homogeneidade. Então, essa questão de como existe um certo, digamos, uma certa reflexão para pensar, digamos, as ideias da proximidade na periferia. É isso. O André, por favor. O André Sica também, não? Não. Eu vou fazer uma pergunta para o Bonel, que fez uma apresentação muito rica sobre a gente da China e nos colocou a questão das cidades inteligentes, que é um desafio atual. E a gente percebe, enfim, você claramente expressa que é a importância que vão ter essas tecnologias de informação para o funcionamento de aglomerações urbanas. E você falou de políticas. políticas, né? Eu entendo que... Você poderia explicar um pouco mais os obstáculos que estão aí, quer dizer, em termos de formação de recursos humanos, de instrumentos e políticas, para que justamente aconteça esse processo que você está colocando, que essas cidades inteligentes vêm como um pacote tecnológico de grandes empresas big tech multinacionais, que apresentam isso, ou então de consultorias que vêm vender esses produtos. E o que é necessário, então, em termos de política, para que, digamos, haja uma incorporação, absorção mais adaptada à nossa realidade sociogiográfica e econômica, o que você recomenda em termos de política? Muito obrigada, André. A Ana também. Bom dia. Eu queria também agradecer muito as apresentações dos professores. O professor Morello, eu gostaria de ouvir um pouco mais um comentário seu a respeito justamente dessas estratégias de cidade inteligente, que eu também sou arquiteta, como o Tamara, então, essa formação de planejamento tem um pouco para explicar a minha questão. Há um tempo aqui no Brasil que a gente tinha uma, a pauta do planejamento obrigada pelo próprio governo militar, todo município tinha que ter um plano diretor, então você tem uma proliferação de planos realizados por empresas de consultoria. Essas empresas eram profissionais da área urbana, envolvendo arquitetos e urbanistas, mas também engenheiros, sociólogos, enfim, mas eram pessoas formadas com essa preocupação, esse campo mesmo específico, mas eram empresas de consultoria, então eles vendiam os produtos, os pacotes para os diferentes municípios sem muita diferenciação, era um mercado que estava se abrindo. Aí, em seguida, a gente tem um outro momento histórico em que a gente vem e encontra um outro tipo de consultoria com o desenvolvimento do geoprocessamento. Então, a nova tecnologia vai propiciar a expansão do mercado para essas mesmas cidades que contratavam a maravilha dos mapas que os pacotes de geoprocessamento possibilitavam com grande inclusive endividamento que agora os consultores eram empresas que traziam também os seus pacotes com preocupação muito grande de se viabilizar o mapeamento da cidade para o mapeamento da cidade para fins fiscais. Vamos aumentar para a possibilidade de arrecadação de IPTU na cidade. Agora, a gente tem com essas novas tecnologias um outro tipo de consultoria. Essa consultoria agora é formada fundamentalmente por profissionais do setor de tecnologia de informação e muito pouco debate sobre o planejamento efetivamente das cidades. Só que nas anteriores as consultorias chegavam projetavam elaboravam seus planos e iam se embora. Essas agora querem permanecer pela propriedade dos dados que os pacotes de economia cidade inteligente propiciam. Então, é um mercado que, mais uma vez, é aberto, que tem implicações em termos de endividamento dos municípios muito grandes e a gente se endivida e entrega os dados que essa, enfim, mais uma vez, um efeito bastante aquém das necessidades que as nossas cidades estão efetivamente a precisar, especialmente com relação à nossa histórica situação de exclusão de grande parcela da população dos benefícios de serviços urbanos que nós tanto conhecemos. É assim também na Argentina, eu gostaria de ouvir um pouco a sua percepção. E em relação ao professor Ouedo, eu gostaria de entender qual é a relação entre as diferentes escalas de política. Nós sabemos que grande parte dessa ação de desenvolvimento de Recife, professor, onde o senhor conhece, tem lá um tal de Porto Digital, e a gente vê nitidamente por lá a articulação entre a política federal, que é a lei de informática, que possibilitou o desenvolvimento de alguma competência e a sua integração com a política local, tanto estadual como municipal, de benefícios fiscais, certos investimentos em infraestrutura, a privatização da companhia de eletricidade viabilizou grandes investimentos em infraestrutura de rede lógica lá. Enfim, é uma conexão entre as diferentes políticas. Aí eu queria entender como é que essa conexão vem se fazendo. O senhor citou as rotas ali, mas de lá para cá, o que é que acontece que leva a Florianópolis a se destacar assim, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa coisa da internacionalização, porque pelos dados que eu levantei sobre as exportações de serviços de tecnologia da informação, eles são resíduo, um resíduo muito pequenininho no total do mercado brasileiro, brasileiro que eu digo, das empresas brasileiras, o quanto elas faturam, o que vai ser obtido com exportação de serviços daí é praço. Então, o que é internacionalização efetivamente além desse desejo de colocar o tema? Desculpa, eu me aloguei. Muito obrigada, pessoal, pelas perguntas ótimas, o Fernando está nos organizando, então, sim, não podemos passar muito do horário, então, 10 minutos de resposta no máximo para o professor Borrello e também para o professor Oieto, 10 para cada, ok? Vamos na ordem da apresentação? Pode ser? Pode ser? Não. Ele tem... Muito obrigado pelas perguntas, vai ser difícil as respostas, mas, bom, por partes, a professora Tamara falou de várias coisas muito interessantes, lá o que a tecnologia faz ou como estão vinculadas a tecnologia com o espaço. Em primeiro lugar, já acho que tem muita gente que falou, o Manuel Castelos, que a tecnologia por si mesma não faz nada, precisa aí outras coisas, decisões políticas, tão mais, como essa tecnologia envolvida no social, no político, transforma o espaço, aí eu penso que o primeiro tem que ver aí que o espaço tem diversas dimensões, não? Tem um espaço relativo, tem um espaço vivido, tem um espaço real, tem um espaço econômico, onde realmente o surgimento do espaço eletrônico permite agora modificar o espaço econômico, então, o espaço das relações, e isso sim é uma novidade, a relação entre tecnologia, transformação, transformação espacial, tecnologia, em volta, no social, no político, isso é histórico, sempre passando, mas agora tem essa nova dimensão, que é o espaço eletrônico, que permite coisas que antes eram mais complexas, para ser no espaço econômico. respondendo um pouco às perguntas do professor Furtado, quais são os obstáculos para incorporar essas tecnologias? Eu acho que a primeira coisa é que a ideia de cidades inteligentes incluem muitas coisas que ainda a gente nem sabe, tem muitas coisas que nós em nossa pesquisa identificamos cinco dimensões, dessas cinco dimensões, 49 palavras, términos que falam distintas coisas, então, podemos utilizar essas tecnologias das cidades inteligentes para fazer muitas coisas diversas e não necessariamente aquelas de que normalmente se fala quando se fala de tecnologias informáticas. Mas eu acho que é preciso criar as capacidades nos governos locais, mesmo com as restrições que imagino que no Brasil igual que na Argentina, os governos municipais na Argentina eu acho que tem 8%, 10% de todos recursos públicos. tem uma porção muito pequena dos recursos mas precisa se criar essas capacidades para escolher e essa escolha não é somente técnica é também política. vamos utilizar essas tecnologias para apoiar aquelas atividades dos setores menos favorecidos mais pobres ou vamos utilizar essas tecnologias somente para melhorar o parking dos veículos que quando a gente chega no centro tem que saber onde colocar o seu veículo isso é importante mas não é a única coisa que a gente pode fazer com essas tecnologias e aí os obstáculos são muitos porque a difusão dessas tecnologias a gente fez dois estudos de caso um na municipalidade de Córdoba e outro que é uma municipalidade do Governo Grande e outro na municipalidade de uma no Grão Buenos Aires e São Fernando chama e aí achamos coisas parecidas resistência no interior dos municípios mas também resistências interessantes porque eles não querem mudar o que já fazem de alguma maneira tem aí dificuldades importantes as empresas de tecnologia são muito rígidas no sentido de eles estão tem costume de falar com outras empresas não tem costume de falar com o setor público que tem outras lógicas então aí eu acho que nós achamos que aqueles projetos onde tem vários parceiros a universidade associações sindicales que tem vários parceiros aí eu acho que esses projetos são mais interessantes que não sei se dão certo mas progressam e aí por isso penso que é necessário criar essas capacidades e aí tem muito o próprio setor público das universidades dos centros tecnológicos tem muita coisa a fazer mas não é fácil o assunto eu acho que também precisa de financiamento pontual feito do governo nacional ou dos governos estaduais ou das argentinas províncias direcionado a projetos que tenham essa mistura não que garantiza também escolhas do ponto de vista da dignidade da política melhores sim falando das perguntas da professora Ana Cristina sim aí achei interessante o relato histórico de como passamos os planos diretores no momento a incorporação dos sistemas de informação geográfica como uma necessidade e agora evidentemente vai haver muita pressão para que os governos municipais são os novos na Argentina tem uma época onde todo o governo municipal queria ter seu parque industrial depois seu parque tecnológico eu conheço bem porque eu fiz vários trabalhos consultoria de parques industriais eu sempre falava com os prefeitos e eu dizia para ele mas porque não pensa outra coisa que não seja o parque industrial tem outras coisas a fazer para que você trair investimentos de fora você conhece que aqui mesmo tem empresas interessantes que tem problemas que você pode trabalhar com eles para melhorar quizás parque industrial não precisa tem prédios vacios na cidade que não estão sendo utilizados e aí ele ficava com só para apresentar os precios vacios para que é parque industrial então eu acho que estamos nessa situação agora os prefeitos todos os prefeitos querem ter uma cidade inteligente não mas o que a gente tem que fazer o que o que nós devemos fazer é falar de sim tem ideias são interessantes das cidades inteligentes mas não tem só discurso sobre isso tem mais discurso e tem alguns discursos que são alternativos e tem outras soluções não os estudos do caso que nós ensinamos mostram que também tem depende da cidade então o problema da cidade pode ser a chuva ou a seca ou a inundação o problema da água ou o problema da rede elétrica tem problemas diferentes então não as soluções devem ser ajustadas adaptadas a situação local é isso obrigado então o tempo é curto o professor Campolina perguntou sobre o papel da ação desse processo que eu escrevi central oficial eu ousaria dizer que nada disso teria acontecido sem a universidade federal o centro tecnológica aqui acho que eu mencionei isso na fala é um centro de excelência e esse caráter de excelência muito se deve ao esforço de um grande reitor não me é ninguém e percebeu estabeleceu as possibilidades estabeleceu e nutriu vínculos internacionais com a Alemanha com a Alemanha e o resultado a gente vê nós nós da economia a gente tem um rio que corta o campo a gente tem a brincadeira é o lado do rio que é o lado de centro tecnológico e o lado de cá são dois mundos quase oportos para dizer então é muito importante sobre a internacionalização sim essas vendas eu não diria professor que que tem ocorrido muita venda aqui no ambiente local mas as vendas que tem ocorrido tem perguntado não tem dúvida e a venda tem significado transferência de conhecimento e de estruturas montadas que permitiram o sucesso que seduziu o comprador digamos assim é o caso da empresa A aquele é talvez mais eloquente os meninos aqui eu conheço eles descobriram uma uma estratégia que deu muito sucesso mas muito sucesso como lá nas feiras nos Estados Unidos a empresa de Nova York viu a Creative o cara nosso e o presidente o cara que comprou chegou a dizer isso na justificativa da compra nós estamos nós estamos incorporando uma solução para esse nicho que nós não tínhamos imaginado portanto vender significa transferir e às vezes nem transferiu a empresa que ganhou aqui um prêmio da Microsoft anos atrás o nome dela eu acho que eu não errei é Paradigma é Apo Contínuo ela transferiu-se para São Paulo ela foi com um ambiente muito mais sobre o Fernando e o Boschmann o Fernando fala sobre a proximidade geográfica sim o Boschmann destaca isso que a geográfica não é a mais importante embora ela possa promover os demais tipos de proximidade aos quais ele atribui a maior importância cognitiva social ou organizacional a a geográfica a física sim tem importância mas ele chega mesmo a problematizar isso no texto todo memórico ele chega a dizer que às vezes ela pode promover mas pode também atrofiar então tem toda uma discussão aí que ele faz muito bem eu acho que para as realidades chamemos periféricas fora do centro do capitalismo eu eu creio que algum tipo a política deveria focar interessada nesse tipo de coisa focar na promoção dos demais tipos de proximidade por exemplo promover uma proximidade social cognitiva implicaria investir na educação novamente para capacitar os atores sociais locais a se aproximarem cognitivamente nesse aspecto produzirem empreendedores locais capazes de se ombrear em capacidade de percepção de possibilidade competitiva de modo de alguma maneira avançar numa certa homogeneização do padrão de condutas empreendedoras locais eu vejo por aí sobre a professora que perguntou sobre as relações entre as diferentes escadas professora a literatura sobre essa experiência local tem colocado ênfase na articulação entre a esfera estadual do governo do estado e a esfera municipal prefeitura de Florianópolis tem colocado ênfase todavia se a universidade federal como eu disse o professor campurina tem um papel recusável a esfera federal está dentro do povo inteiro então assim pode não ter a visibilidade dessa ampla relação entre diferentes esferas pode não ter a visibilidade que a experiência do porto digital lá do refeito tem mas aqui também perpassa a trajetória a experiência local esses vínculos entre essas três escadas eu não tenho medo de afirmar isso embora reconheça o que mais se exalta aqui é a visão política empreendedora local local sobre as exportações de serviços informais ínfimo claro que sim sem dúvida ela pega a pauta de exportação no Brasil o recível é demais dizer mãe é muito pequeno todavia a internacionalização não se restringe à exportação nós só podemos falar de internacionalização quando as empresas se estabelecem vínculos internacionais parceria inserção em redes interações eu fiz um outro trabalho em parceria com o Silvio também sobre incubadoras em Santa Catarina e é uma prática comum a chamada incubação cruzada incubadas daqui vão para lá passam um tempo como se fosse um sanduíche uma pauta da sua sanduíche passa um tempo lá fica não sei quanto tempo aí vai para cá junto com ela vem uma entenda de lá a incubação cruzada isso também é internacionalização portanto não se limita nas exportações e estas sim estão muito pequenos obrigado o João pediu a palavra um segundo nós vamos te dar a palavra João não João por favor eu já anunciei enquanto que o João desce eu vou aproveitar que o Fernando me deu a oportunidade de divulgar para todo mundo já está definido o próximo encontro nacional de economia industrial e da inovação vai ser em Fortaleza 2025 maio se não me falha a memória 21 a 23 23 a 25 de maio em torno desses dois fortalezas em primeiro lugar muito obrigado por duas apresentações em que eu aprendi muito e essa apresentação lembrou que estava lá atrás 20 anos atrás eu fiz algumas entrevistas aqui em Santa Catarina e fiz algumas entrevistas antípodas uma empresa que disse a Universidade Federal de Santa Catarina não serve para nada pode fechar calma e a outra empresa que disse se não fosse a Federal de Santa Catarina eu não existia mais e é verdade quando você quando passam dois ratinhos um preto e um branco no mesmo laboratório você diz bom o que foi que aconteceu né investigando aprofundando o caso a primeira empresa foi a Universidade buscar um extintor de incêndio eu tenho um problema para resolver agora alguém resolva para mim e a Universidade não é um corpo de bombeiros eu não tenho laboratório eu não tenho estudante eu não tenho reagente eu preciso pensar e outra empresa convidou o diretor de um dos laboratórios de materiais aqui Federal é importante em materiais convidou para conversar olha eu queria saber o que vocês fazem você não quer conhecer minha empresa? uma empresa grande inclusive eu não sei 20 anos depois o que aconteceu mas na época eles tinham namorado longamente e finalmente tinham estabelecido uma relação profunda uma relação que partiu de uma atitude generosa de se conhecerem uns aos outros e essa essa dimensão da proximidade ela precisa ser valorizada as pessoas que aproximam a universidade das empresas são estudantes com estágios planejados bem executados monitorados é isso que permite a multiplicação das relações essa é a primeira observação a segunda observação que eu poderia é o seguinte sabe o que vai acontecer nos próximos meses muitas empresas de informática do Brasil todo vão montar filiais no Uruguai por razões fiscais começou com escritórios de direito empresas de consultoria porque a reforma tributária vai criar os contadores no Uruguai tão maravilhados eles nunca viram tanta empresa brasileira querer montar negócio no Uruguai porque você vai emitir a nota fiscal pelo Uruguai vai receber e pagar imposto no Uruguai depois você vê o que faz com o dinheiro mas ninguém quer pagar o novo CBS brasileiro então vamos ter um problemão por aí porque as empresas estão no Brasil acho que é isso então né gente muito obrigada novamente professores Fernando quer algum recado não é isso voltamos na tarde 14 horas só lembrando da programação de hoje retomamos as 14 horas aqui nesse mesmo auditório às 17 horas a gente vai ter um break e depois ficamos por aqui já aparece o ensinamento com o professor também com o menino de início vai aqui